Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Douradíssima. Douradíssima. Marida, você tá melhor? Chama no Bacurau. Sim, sim, canto. Não, 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 não. Não, não, não. Eu também, Marida, tô com muita saudade. Muita, muita. Pequena, você sabe cantar essa música que você falou aí? Eu vou chamar o Jonathan Ferro. Eu queria te falar, Mariana. Olá. E aí, Tetê, tudo bom? Tudo bom, querido? Ótimo. Gostei do estilo, hein? Me inspirei no... Eu sou o lanço da Tereza Cristina. Tá. Lancei aqui, lancei aqui uma bananinha aqui pra dar uma trocada no visual. Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ansiosa por essa noite, né? Nossa. Cinema nacional. Eu amo cinema nacional. Inclusive, alguém falou aqui do de Bacurau. E Bacurau é, sem dúvida, dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, assim. Brasileiros. Na quarentena, eu já vi Bacurau cinco vezes. Tá me ouvindo? É, travou pra mim, desculpa. Agora voltou, voltou. Travou aqui pra mim. Não, eu falei que nessa quarentena eu já vi Bacurau cinco vezes. É o filme que dá... Tem umas cenas ali que é muito gatilho, né? Dá muita vontade de fazer aquilo. Aí eu fico vendo. Querozério. Vou dar uma coragem. É. Pra pegar uma coragem, uma coragem. E dá uma potência de vida gigante também, né? Sim, sim, sim. Dá uma potência de vida. Eu achei... E é isso. Uma coisa que eu sempre falo do cinema brasileiro. O Brasil é muito misto, né? Mas, assim... Gente, precisamos reverenciar o Nordeste. Porque o Nordeste, o cinema nacional, nesse momento, eu acho que o Nordeste, ele tá muito potente. Sim. São filmes muito incríveis, assim... Saindo do Nordeste, saindo de Pernambuco, saindo do Ceará. É muita coisa muito boa sendo feita, assim. Olha, isso é muito bom. Tem uma amiga minha que fala que o Nordeste vai salvar o Brasil. Eu acho. O Nordeste está salvando o Brasil. Está salvando o Brasil. Está salvando o Brasil. Está salvando o Brasil. É muito isso. Um beijo, Paciência Guimarães, querida. Muitos amigos aqui. Tânia, Eva Rocha, Ava Rocha, que tá aqui também. Maravilhosa. Hoje eu vou tocar uma música, um tema conhecido por muita gente, que eu gosto muito. Eu tava ouvindo ontem e eu falei, ah, eu vou tocar essa música aqui na TT amanhã. E que é do Rapa, né? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Eu acho que é muito isso também. Durante de várias cenas aí que tá rolando aqui, eu acho que é muito isso. E quis fazer essa música aqui, uma versão que eu fiz pra piano. E espero que vocês gostem, se divirtam bastante. Agradecer também, só um agradecimento ontem, uma galera maravilhosa que tava ontem na minha live. Lá do que eu fiz pro SESC, foi uma live incrível, assim. Muita gente bacana, gente falando, várias pessoas assim. Cheguei aqui pela TT, cheguei aqui pela TT, pela live da TT. Achei maravilhoso, gente. Muito obrigado, foi emocionante. Fiquei super emocionado também. Toquei várias conções, assim, foi muito bonito. E é isso. Vamos ao play aqui. Espero que vocês gostem. Cadê o piano? Aqui. Pabllo Baião, querido Vascaíno. O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? Amém. Ah, eu ia perguntar aqui se travou para vocês. Espera aí. Estou chamando ele de novo. Fico Viola, boa noite. Caiu. Caiu, caiu. Vou voltar aqui. Ela que caiu aqui, meu Deus. Agora vai. Agora vai. Agora vou botar tudo também agora. Agora vou botar tudo. Tchau. 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 Amém. 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 E aí eu combinei com ela, eu vi que realmente era urgente essa questão, e resolvi fazer hoje, na terça-feira. Eu vou fazer uma canção para abrir, uma canção bem emblemática do cinema, e E logo em seguida eu vou chamar a Ava, tá bom? Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperame em Macau Torneia costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No tocantins O chefe dos parentintins Vibrou na minha calça ali Vibrou na minha calça ali Eu vi um patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Ó, tem a dó de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor Me dá bariz O som é que nem os bidis Dancei com uma dona infeliz Que tem o tufão nos quadris Tem um japonês traz de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor Baby, bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol, Maceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a benção do meu orixá Eu acho bauxita por lá Meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês night and day Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Estou a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Essa música é muito linda Essa música é de De Menescal e Chico Buarque Pro filme Bye Bye Brasil Cada verso dessa canção É uma camiseta, né? Bye Bye Brasil A última ficha caiu É muito linda É muito linda E eu vou chamar a Ava agora Quero dizer que essa live Assim como a live que eu fiz Sobre a Bahia, né? Sobre o cenário pop da Bahia É uma live em que eu não tenho Não tenho muita Não tenho muita coisa a acrescentar Eu vou mais ouvir Do que falar pra vocês Mas a Ava Ela chamou várias pessoas Várias pessoas importantes Do cinema nacional Eu convidei algumas pelo Instagram E eu espero que vocês aproveitem Bastante essa noite, tá bom? Vou chamar a Ava aqui Salve, Tete Tudo bom, querida? Alegria imensa Muita alegria Eu já Tô super emocionada Com o início Dessa noite Né? Assim, já achei Totalmente cinematográfica Então, eu não Aliás, mais do que nunca Eu te olho Mas Não importa Você é o próprio cinema Mas eu acho que você vai entrar aqui Não vai poder dar o recado direitinho Assim, tá bom? Mas você é o próprio cinema E você é o nosso cinema vivo de todo dia Explica pras pessoas Por que você quis fazer essa live, por favor Como é que se encontra hoje o cinema? Então, eu Então, eu conversando com amigos Fiquei conversando com amigos Com cineastas esses dias E a gente ficou pensando em coisas, né? Em coisas que a gente precisa fazer Para mudar o quadro do cinema nacional Que é um quadro de desmonte, né? De agressão contra o cinema Destruindo todas as conquistas De toda a história do cinema brasileiro Da época do Lula Destruindo tudo que foi conquistado, né? Então, teve o desmonte da Ancine Tá tendo o desmonte da Escola Darcy Ribeiro Acabou de... Tá tendo o desmonte da Cinemateca Brasileira E de uma série de... Enfim, de situações, né? De perseguição E dentro de uma... Quer dizer, de uma realidade Onde eu sinto que o cinema Ele foi tão atacado Que de alguma maneira ele... Quer dizer, as pessoas não estão, assim Falando, se conectando com o cinema, né? E aí eu fiquei pensando Como conectar E aí eu pensei TT TT é a grande ligação Porque... E porque a música no cinema É uma trajetória Maravilhosa É... Há uma história aí De umandade Entre a música e o cinema Né? Nada, eu fiquei imaginando esse filme Fiquei sonhando esse filme Esse filme Onde... Onde a gente pode religar Essa memória maravilhosa, né? E sabendo que o cinema É aliado de todas as lutas, né? Que ele é imprescindível De todas as lutas Em todas as épocas Desde que o cinema Propriamente dito existe Isso E aí eu fiquei pensando nisso No cinema Pensando no meu pai Pensando na minha mãe A Paula Gaitan Que é cineasta Pensando em tudo Né? Nessa Nesse Passado Nesse presente E no futuro Enfim Tudo que a gente está vivendo Nesse momento E como o cinema É imprescindível Né? Para todas essas lutas Que a gente está vivendo Como ela é uma ligação Né? E essa história do cinema Junto à história da música Ela prova que ela sempre foi isso E que a gente não pode viver Sem luta Não pode viver sem cinema Né? E não pode viver Sem as nossas lutas também, né? Sem as nossas paixões As nossas missões Então, isso E aí eu Eu hoje, assim Fiquei A gente ficou pensando Tentando Elaborar esse filme, né? Esse Cinema Então Eu vou Eu vou E de paixão Eu vou chamar Você pediu Que eu chamasse um cineasta Que vai ler um texto Não é isso? Peraí Isso Afonso Uchoa É Eu vou convidar O Afonso Uchoa Para ler o texto Que ele fez E Eu queria que você Ficasse à vontade A qualquer momento Que você queira entrar Que você queira cantar Alguma canção Ou falar alguma coisa Você vai me avisando Aqui pelo WhatsApp Porque eu deixei aberto Aqui no computador E a gente pode ir se falando Tá Eu queria Então, antes Eu queria cantar uma música Para abrir Esse momento Que o Afonso vai Sim Então É uma música É Do Sérgio Ricardo Do meu pai Desse filme aqui Né? Eu queria dedicar A live para ele Para o Sérgio Ricardo Né? Eu acho que vai ser Muito importante A gente fazer isso Exatamente Inclusive eu estava Falando com a Marina Luz Agora Que ela Acabei de avisar Para ela Da live Ela deve estar Aí dentro Já Né? E ela canta Lindamente As músicas Do pai dela Ela e os irmãos dela Acompanharam O Sérgio E fizeram shows Né? Sobre o cinema Do Sérgio As músicas Que ele fez Então realmente É um compositor Muito importante Né? Para o Brasil Para a música E para o cinema também Inclusive ele era Cineasta Né? E acabou de partir E deixa Uma grande saudade Né? Um grande legado Para todos nós Daí eu vou cantar Essa música Que chama-se É um trecho Né? Do Deus do diabo Na terra do sol Se entrega Por isso Eu não me entrego Não Se entrega Por isso Eu não me entrego Não Eu não sou passarinho Pra viver Lá na prisão Não me entrego Ao tenente Não me entrego Ao capitão Eu só me entrego Na morte De parabelo Na mão Se entrega Por isso Eu não me entrego Não Parreia Parreia Por isso Parreia Até o sol Raiar Mataram Por isso Parreia 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 Por isso Parreia Até o sol Raiar Mataram Por isso Parreia Rondada O sertão Vai virar Mar O mar Vai virar Sertão O sertão Vai virar Mar O mar Vai virar Sertão Tá contada Minha história Verdade Imaginação Espero que o senhor Tenha tirado Uma lição E assim Mal dividido Esse mundo Ando errado Não é de Que a terra É do homem Não é de Deus Nem do diabo Não é de Deus Nem do diabo Não é de Deus Nem do diabo Aí hoje eu acrescentaria Que a terra Da mulher Mas é isso Essa música é muito linda Sim E muito salve Obrigada Grande noite Muito obrigada Você é uma pessoa maravilhosa De abrir esse terreiro Para o cinema Que é para o Brasil Que é para todo mundo Que está aqui E além Obrigada Viu minha querida Eu vou chamar Eu vou chamar O Afonso Shoa Tá bom? Tá bom Daqui a pouquinho A gente se encontra Tá bom Beijo Beijo Eu só preciso ajeitar Uma coisa aqui Prontinho Afonso Shoa Oi Afonso Olá Tereza Tudo bom? Tudo bom querido? Tudo bem A Aba me falou Que vocês prepararam Um texto Que você queria ler Você fica à vontade Viu? Sim, sim Só dizer antes Que Hoje é uma apresentação Sabe? Esse texto Foi escrito Por um movimento De diretores E diretores Brasileiros Dispostos a fazer parte Da mobilização Contra o fascismo No Brasil Em defesa Das políticas públicas Para a cultura E do cinema Independente Não submisso Às leis de mercado Não é um texto Meu Não é um texto De dois Três diretores É um texto Que representa Um grupo De pessoas Que está disposta A contestar Esse movimento De solapando Que está solapando A cultura brasileira Sobre o governo Bolsonaro Vou ler aqui Fica meio de ladinho Um pouquinho estranho Mas acho que Na live é um pouco Assim mesmo Mas vamos lá Um dia alguém Há de cantar Para o cinema Como Nelson Sargento Fez para o samba Samba Agoniza Mas não morre Alguém sempre Te socorre Antes do suspiro Derradeiro Vivemos Sob um governo Autoritário Inimigo Do livre pensamento Cultura Ciência E educação Estão sob a mira De Bolsonaro Na cultura O desmanche Começou nos primeiros Passos da administração Com extinção do MINK E segue Com o contínuo Aparelhamento Ideológico Das instituições No cinema Não é diferente O atual governo Paralisou o Ancine Que agora ameaça A Cinemateca Brasileira Na semana passada Numa performance Canhestra e violenta Foi com a polícia Tirar colo Pegar as chaves Do lugar Que abriga a memória Do cinema brasileiro Nesse contexto Como fazer frente Aos ecos Ditatoriais Do governo Bolsonaro No Brasil de 2020 Quem socorrerá O cinema O samba Pode nos dar As lições De sobrevivência Para avançar É preciso Observar o passado Cinema e samba Estiveram juntos Desde os anos 30 Tempo de uma revolução Que colocou pela primeira vez O povo como protagonista De sua história Se a tal democracia Não chegou Ao menos uma ideia De país Nascia O cinema e o samba Ajudaram a construir As formas Como nos entendemos Estão em diálogo Desde as chanchadas E os filmes carnavalescos Com a participação Com a participação De muitos sambistas Jamelão Caco Velho Carmem Costa E tantos outros Que apareciam Em inúmeros musicais Mesmo com todo O racismo de então Desta época Surgiu o Grande Otelo Talvez o maior ator Do cinema brasileiro Que era também Sambista e compositor Nas chanchadas Pela primeira vez Samba Cinema e carnaval Se irmanavam Dramatizando O embate Contra o moralismo Mais tacanho Que ainda hoje Os ameaça O primeiro grande Cineasta social brasileiro José Carlos Bulli Era compositor Ator E cantor do rádio Compôs Luz dos Meus Olhos Que transformou em filme Adaptou do cancioneiro popular Meu Limão, Meu Limoeiro Quase Nada Entre outras músicas Seu filme Também Somos Irmãos Já continha o germe De uma revolução Que chegaria pouco depois O cinema moderno brasileiro Filho de dois filmes De Nelson Pereira dos Santos Rio 40 Graus E Rio Zona Norte Frutos da bonita parceria Entre Nelson e Zequete Rio 40 Graus Tem a escola de samba E a favela Como protagonistas Rio Zona Norte Tais Grande Otelo E uma das mais belas Interpretações Da história do cinema brasileiro No papel de espírito E mostra a trajetória Deste sambista Lidando com a desigualdade O racismo E a apropriação cultural Criticando inclusive A promíscua relação E a hipocrisia Da burguesia carioca Com o samba Poucas cenas No nosso cinema São tão belas Quanto a de Grande Otelo Apresentando seu samba Para Ângela Maria Malvadeza Durã Nos anos 60 e 70 Surgiram muitos documentários Sobre o samba Dio de Alforria De Józimo Bubu Retratando o compositor E líder sindical Aniceto do Império Os dois clássicos De Leon Hirschman Nelson Carvaquinho E Partido Alto Ainda os perfis De João da Baiana Conversa de Botequim Feito por Luiz Carlos Lacerda E Heitor dos Prazeres De Antônio Carlos da Fontoura Dentre tantos outros Esses filmes nos ajudaram A construir uma memória Coletiva da nossa cultura E da nossa história Incorporaram-se no nosso imaginário Como um patrimônio coletivo Uma memória imagética Do Brasil É esta memória Patrimônio de todos Que está em risco Um bem comum Que está sendo apropriado Com leviandade Por uma gangue política Que se instalou no Estado E pensa ter o poder De reinventar a história Em favor de sua cultura De morte Ameaçando o patrimônio De todos Nesse 2020 Que nos levou Ao dia em blanco É preciso lembrar A sua máxima Da oposição Entre dois países O Brasil E o Brasil O país com Z Colonizado Subserviente É inimigo Da cultura brasileira Não gosta Do nosso cinema E não tem samba No pé O samba Desde o seu começo Foi perseguido Pelas autoridades Tomado como Coisa menor E perigosa O cinema brasileiro Foi censurado Durante a ditadura Quase exterminado Na era Collor E agora No governo Bolsonaro Vira caso de polícia Mas tanto o samba Quanto o cinema brasileiro São fruto e espelho Da gente do Brasil Na música e na tela Estão as marcas Da vida de um povo Que mesmo oprimido É antes de tudo Um forte Assim como Nenhum meganha Conseguiu silenciar O batuque O cinema brasileiro Pode resistir Ao som dos coturnos O cinema brasileiro É testemunho Do Brasil autônomo Criativo O filme Partido Alto É o registro do samba E de um país Construído em partilha A frase de Candeia Um dos protagonistas Do filme Traz inspiração Para lutarmos Pela preservação Da cinemateca Um país Que deixa A cultura se perder Nunca será uma nação Muito obrigada Viu, querido? Muito obrigado, Tereza Obrigado demais O espaço Obrigada Um beijo Para você Um beijo Tchau Tchau Que texto lindo, né? Forte Eu vou chamar O... Só um momento, gente O Alberto Álvares Que é um cineasta indígena E ele tem horário Ele tem horário Para aqui Alberto, eu estou te chamando Viu? Olá, querido Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bom? Tudo A imagem está um pouco É porque eu estou na mão O meu celular está carregando E está na minha mão também Tudo bem Tudo bem Eu queria que você se apresentasse Para as pessoas E você falasse De onde você está falando Por favor Bom, é... Primeiramente Nhaneputumbad Eu sou Alberto Sou da etnia Guaraninha Andeva E agradeço muito Pela oportunidade E aí eu falo Daqui diretamente Do interior Do estado do Rio Né? De uma aldeia nova Que a gente vem Estar formando aqui E eu quero muito agradecer Pela oportunidade De falar um pouco Sobre o cinema indígena Na qual a gente vem Lutando muito Para que as pessoas Conheçam cada vez mais Os nossos trabalhos Dentro do cinema E desses valores A importância De como a gente Vem mostrando O nosso trabalho Por uma ferramenta Que guarda a memória Que guarda o saber De um povo Que guarda o saber Coletivo das pessoas E então É... Porque primeiramente Eu quero agradecer Né? Mais uma vez Sua oportunidade E agradecer sempre Os parceiros Os amigos Que sempre vem Nos apoiando Para... A gente Está realizando O nosso trabalho Né? E... Eu quero dizer Assim que Há muito tempo Assim O nosso cinema Principalmente Nós Realizadores indígenas É... O nosso cinema A gente Vem lutando Para que ela Seja reconhecida Tanto nacionalmente Internacionalmente Né? Porque A cada momento A cada passo Que a gente Vem produzindo Os nossos filmes A gente Encontra As barreiras Muitas barreiras Pelo poder público Eu mesmo E às vezes Parece que O nosso cinema É meio esquecido Né? Se a gente Não lutar Por ele Quem vai lutar Por nós? Assim Porque muitas Das vezes Quando acontece Um projeto Projeto grande Principalmente As pessoas Vai e faz Em nome Do povo indígena Mas acaba O filme Não é Dos indígenas Principalmente O olhar Do fora De novo Vai para Nossas aldeias Então Quando acontece Alguns editais Por exemplo E a gente Às vezes Acaba nem Entrando nisso Porque quando O edital Chega na nossa aldeia Já encerrou O prazo Para você Enviar os projetos Então Eu conheço Muitos O cinema As pessoas Que fazem Principalmente Os parentes Que vivem No norte Na Amazônia Em outros estados Brasileiros Às vezes Não tem Nem internet Para poder Estar Buscando Informação Então Muitas das vezes Isso nos entristece Entristece Muito a gente Principalmente Nós Que vem Trabalhando Para guardar Nossa memória Nas nossas histórias E E o cinema Ele é Uma ferramenta Muito importante Hoje em dia Para a gente Principalmente Eu falo por mim Pelo meu povo Guarani Porque nós Guarani Somos um povo Da oralidade Então a gente Então a gente Tem que arrumar Um jeito De escrever A nossa história De mostrar Para o mundo Que a gente Estamos aqui Que a gente Estamos vivendo aqui Com as nossas histórias Com as nossas línguas Com as nossas danças Então o audiovisual Então o audiovisual É uma forma De a gente Mostrar isso Para a sociedade Que nós Estamos aqui Com o nosso saber Coletivo Então Eu por exemplo Hoje eu faço Muito filme Por exemplo Tem dois filmes O meu agora Está passando No Cine Sesc São Paulo É um Que é a origem da alma E outro aqui Esse aqui O Guardiões da Memória Ah, eu queria ver Esse cartaz Deixa eu ver Não, não Não é o Guardiões da Memória Esse aqui É o último sonho Que passa lá Esse aqui É outro filme Anterior Ah E aí eu vou Guardando Esse trabalho Que eu venho fazendo Produzindo Com meus próprios parentes Hoje eu sei fazer O filme Porque hoje eu sei editar Montar Filmar Então eu Com a ajuda dos amigos Sempre eu faço O filme Então E para mim É um prazer De De assim Registrar A história Do meu povo Porque a gente Não sabe o amanhã E o E o vídeo E o cinema Ele guarda Nossas histórias Ele guarda Nossa riqueza Culturalmente Ele vai servir Também futuramente Para os mais jovens Porque cidade Cada vez mais Estão chegando A nossa aldeia Não é a gente Que está indo Para a cidade É a cidade Que vem para a gente E o cinema E ajuda muito A gente pensar Também De que forma A gente vai mantendo A nossa cultura Além da escrita De escrever Então o cinema A gente escreve Narra a nossa história Conta o nosso sonho Em pedaços Do nosso sonho Guarda a palavra Dos mais velhos Dentro do mundo Do cinema Dentro do mundo Da imagem Porque a imagem Ele é um Tem um poder De guardar A fotografia O poder De revisitar E visitá-la Ao mesmo tempo E isso Isso deixa muito triste A gente Porque A gente está lutando O dia a dia Para ser Sendo reconhecido Que seja Assim Também De ir Ao mercado Por exemplo Hoje Eu tenho os filmes Premiados Tanto na Europa Tanto no Brasil Então hoje Com tanta luta Eu consigo chegar Mostrar Através de filme Através do meu trabalho Para a sociedade Quem realmente Nós Realmente Principalmente O Guarani Quem somos nós E acho que é isso E essa oportunidade Que vocês dão Para a gente Falar um pouquinho E já é um Para a gente Já é um ganho Porque aí As pessoas Estão vendo Estão assistindo De que forma Que a gente Vem mantendo O nosso modo De viver De pensar Nesse mundo Onde que a gente vive Alberto Quem produz Os seus filmes? Eu mesmo Faço tudo Faço tudo isso Eu sou produtor Eu sou diretor Editor E na aldeia Quando eu estou filmando Eu mesmo ensino Os meninos De como está Está filmando Como que tem que Capitar o som A trilha sonora Como é que A gente vai se reinventando Assim Dentro da aldeia mesmo E hoje Assim Então Eu mesmo Eu edito Eu faço finalização Finalização De cor De som E tudo Assim Eu vou aprendendo Mexendo Putucando Assim Eu acho que tudo isso E hoje Eu venho Inventando As novas linguagens De cinema Também Dentro da oralidade Para o meu próprio povo Assim Então eu acho que tudo isso E por isso que eu falo Que a gente Encontra essa dificuldade Por exemplo Quando os hábios editais Assim São os grandes produtores Que Pegam tudo isso Principalmente A gente Principalmente nós Que é independente A gente não tem Produtora grande Assim Principalmente eu Assim Não tem Então Eu sempre Eu luto muito Para que quando tem Esses editais Do governo Assim Às vezes Que desse Assim Um Tipo assim Uma brecha Tipo Como que eu vou falar Assim Para a gente Assim Uns 10% Dos editais Assim Só para os Realizadores Indígenas Disputar Entre eles Porque Primeiro Muitas pessoas Que fazem o filme Não sabem escrever Não vai sentar E argumentar E quando você Dá de outra forma Ou argumentos Para as comunidades Indígenas Principalmente Ele vai saber Argumentar Na língua dele Ou vai saber Argumentar Através de um teaser Através de um Um trailer Do filme Como é que ele vai contar E como é que vai narrar Suas próprias histórias Eu acho que tudo isso Muitas das vezes As pessoas Também O que estão lá No poder Não entende Não entende Sobre as comunidades Indígenas Sobre a população Tradicionais Assim E coloca num saco De areia Só E é isso Então Eu já Não levo A consideração Do olhar Da palavra Da língua Da fala Da questão Do falar O português Principalmente Nós guaraní Hoje Hoje eu sei Falar mais ou menos Mas assim Muita Muita Muitas População É parente E não sabe Falar o português Só sabe Dar bom dia Boa tarde Ah Meu nome é isso Então Acho que tudo isso E como é que a pessoa Vai sentar Argumentar um projeto Acho que deveria existir Uma outra forma De pelo menos Dar o espaço Para as realizadoras Indígenas Mostrar também Os seus trabalhos Hoje Tem muitos amigos Que ganham prêmio Tanto aqui no Brasil Como eu Caminha sozinho Como eu Então a gente vai Fazendo um filme Com pequeno recurso Hoje eu sempre falo Eu faço filme Com recurso Ou sem recurso Porque eu sei fazer Então mas Quando tem o recurso É muito mais melhor ainda Porque aí Dá para você Dar oportunidade Também Ao seu próprio Aparente Ou até mesmo Em volta ali Da aldeia Você dá oportunidade Para as pessoas Sim Bom Eu queria agradecer Muito a você Estar aqui Falando com a gente Eu sei que você Tem um problema De horário Quero agradecer A sua presença E eu queria que você Por favor Falasse de novo O nome do seu filme Que está em cartaz Em São Paulo É A origem da alma Que é E o último sonho E o meu último sonho A origem da alma Isso E o último sonho Que está no cartaz E no Cine Sesc São Paulo E o último sonho Que está em cartaz No Cine Sesc São Paulo Isso Isso Esses filmes Foram feitos Quando O último sonho Foi feito Em 2019 E A origem da alma Foi feita Em 2015 E esse aqui Foi feito Em 2018 Então cada ano Vem produzindo Produzindo filme Tanto longo E tanto curto Que incrível isso Muito obrigada Viu, Alberto Você gostaria De falar mais Alguma coisa Ah, eu só queria Agradecer Essa oportunidade A vocês Outros parceiros Amigos Que me fizeram Esse convite Para poder estar Aqui com vocês Eu falei Com o rezador Que eu não poderia Estar Indo Há pouco tempo Na casa de reza Mas Ele falou Se não É uma coisa importante Isso Para as pessoas Também Saber Quem realmente É a gente Ele falou Acho que isso Me fortalece Muito também Para poder Falar Através da câmera Para as pessoas Entender Quem realmente Somos nós Quais são O nosso povo Eu acho que A minha luta É isso O dia a dia Também De poder levar Esse conhecimento Do meu próprio Povo Para a sociedade Entender Realmente Quem é o Guarani E como o Guarani Fica Desse mundo Muito obrigada Viu, querido Eu que agradeço Pela oportunidade Foi um prazer Conhecer você Muitas pessoas Falam muito Os amigos meus Mas o horário Não deu Eles não poderiam Entrar Sim Muito prazer Viu Boa sorte Para você Tchau Obrigada Gente, ele produz Ele faz fotografia Ele edita Ele faz tudo Que incrível Que coisa incrível O perfil dele É diretor de cinema Eu vou dizer aqui É diretor Underline De Underline cinema Vou escrever aqui Para vocês O perfil dele Diretor Underline De Cinema O nome dele É Alberto Álvares Nossa, que incrível Eu vou chamar O Jardim Macalé Que também tem Um probleminha de horário Ele precisa Falar logo Alô, você Alô, Tereza Ô, querido Tudo bom? Terezinha Terezinha de Jesus Ô, querido Então A aba disse Que você não podia Entrar muito tarde Mas eu chamei primeiro O cineasta lá Guarani Porque ele tem Uma hora de reza E ele tinha que Falar logo Não, graças 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 Temos muito Que rezar Aliás Todo o povo brasileiro Sim Como é que você está? Temos uma enrascada Daquela Ô Já vivemos Dias melhores Não Dias melhores Virão Esse é o nome Do filme Depois de tudo Dias melhores Virão Dias melhores Virão 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 Que eu vi Me diz uma Então Quando a gente fala De cinema nacional Eu achei muito bonito Na fala do Alberto Porque ele disse Que o cinema Ele 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 é além do registro Ele mostra uma realidade Com muito mais rapidez Do que as outras artes E ele consegue Mostrar a história Do povo dele ali Quando foi que você Que você Se apaixonou pelo cinema? Você já entendia o cinema Como essa grande Como essa grande força? Te pegou quando? Na adolescência? Quando foi? Desde pequenininho Desde pequenininho Porque a minha vizinha Lá na Tijuca Tinha sessões de cinema Na casa dela Era um edifício Era uma casa De dois andares No primeiro andar Moravam os eu Minha mãe Minha avó E meu pai E no segundo andar Moravam os proprietários Na casa E eles faziam Sessões de cinema Lá em cima Comédias Essa coisa Bem rudimentar mesmo Aquela maquininha E a gente não perdia Uma A gente não perdia Uma sessão de cinema E minha mãe Adorava o cinema E íamos para o cinema Sempre que podia Me levava ao cinema E teve um momento Em que minha avó Que me levava Para todo sábado Ela me levava Para o centro da cidade Para fazer Ela ia fazer as unhas Fazer cabelo Não sei o que lá E me deixava Sozinho no cinema O Cineac Que eram 24 horas De cinema E me esquecia Lá dentro Ia lá fazer As coisas dela Eu ficava sozinho Dentro do cinema E vendo Atualidades francesas Atualidades brasileiras Gordo e o Magro Chaplin Carlitos E alguns filmes De cowboy E depois também Tinha nos colégios No colégio Lá de São Francisco de Assis E também No outro colégio Lá Eles tinham sessões De cinema À tarde E tinha para ir A sessão de cinema Você carimbava Uma carteirinha De bom comportamento A semana inteira Para ir ao cinema De graça No final de semana E ia lá No São Francisco de Assis Que era ali Na Praça Nossa Senhora da Paz Aqui no Rio de Janeiro E você tinha Esse carimbo De bom comportamento? Por incrível Que pareça Eu tinha Eu fui expulso Do colégio militar Eu fui expulso Do colégio militar Depois Mas hoje Eu fui bem Contocado Se bem que Eu também Fui expulso Da igreja Dessa Nossa Senhora da Paz Mas isso São outras histórias São as histórias Das minhas expulsões Mas De qualquer forma O cinema Sempre teve presente Na minha vida E sempre Eu fui apaixonado Por isso tudo Pela imagem O som Qual a primeira lembrança Que você tem de cinema Que te marcou Assim Você tem isso? Cara Que me marcou De verdade Sim Foi Singing in the rain Cantando na chuva I'm singing in the rain I'm singing in the rain E aí foi inevitável Aquele filme lindo Aquela coisa Aquela dança Aquela Jane Kelly É demais E aí foi Até Que o Joaquim Pedro de Andrade Me convidou Para fazer Para participar Do filme Macunaíma Isso já era 1969 Então ele me convidou Para musicar Uns poemas De Mário de Andrade E os pequenos poemas Eram em Tupi Guarani Eu estava ouvindo Guarani Nosso querido Guarani Aí E eu me lembrei Que eu fiz Eram duas ou três músicas Em Tupi Guarani Uma chamava-se Tapera Tapejara E a outra Chamava-se Mandu Sarará E aí Musiquei Esses filmes E eram interpretados No filme Cantados no filme Pelo Paulo José Uau Nosso grande Paulo José Então Aí começou Uma relação Jamais Do Do Tá Com a relação direta O cinema E eu tive o prazer De repente Eu vi na tela Música De Macalé Adamé Vinháter Se não me engano E Vila Lobos Estou começando A penetrar No cinema brasileiro E a partir daí Eu me apaixonei Diretamente No cinema brasileiro E tive a sorte E quando eu vi Quem falou No texto Que se falou Do texto Sobre cinema brasileiro Aliás Um belo texto O Afonso Chum Um belo texto Do pessoal Maravilhoso Concordo Assino embaixo Mil vezes E O Nelson Pereira dos Santos Quando eu vi Rio 40 Graus E Rio Zona Norte Principalmente Tanto Rio 40 Graus E o Rio Zona Norte Que tem essa cena Que eu choro Sempre que vejo Me emociona até Que é o Zé Kett Ensinando A Ângela Maria A cantar Malvadeza do Rão Aí Parazou E mais tarde Eu tive a sorte Do Nelson Pereira dos Santos Me convidar Para fazer cinema Participar do cinema dele Primeiro como trilha sonora Fazer a trilha sonora do Amuleto de Ogum Um filme genial Eu vi esse filme Amuleto de Ogum E depois Pedro dos Milagres Outro eu fui o herói Pedro Arcanjo Os Olhos de Chão Outro sobre o livro Jorge Amado E Aí mesmo É que eu participei Participei da trilha sonora Em si mesmo Como autor Como compositor Participei da captação de som Fiz ruídos à vontade Botei um trem Como música Um ruído de um trem Como música No Amuleto de Ogum E E no Teno dos Milagres Eu queria lhe mostrar Aqui uma coisa Eu fiz a música tema A música tema No Teno dos Milagres Vê se dá certo Aí pra ouvir Com a orquestra Tabajara De Severino Araújo Eu fiz um choro Chamado Choro de Arcanjo Que é o Pedro Arcanjo É um personagem Do livro Eu fiz Aí Eu pedi pro Silvio Araújo Fazer uma orquestração E ele fez aqui Inclusive tem a voz dele Vê se dá pra ouvir aí Deixa eu ver Ih Essa tecnologia Boa Dá pra ouvir? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Será que esse pinto Desce Será que esse pinto Murcha Ou será que esse pinto Cresce, meu amor Dizem que esse pinto É belo Dizem que esse pinto É feio Dizem que é papo Careca E dizem que joga No meio o que será Aí o público Pegou a marchinha rapidamente Cantou os verbos Só que o Chefe da Polícia Federal Lá do Espírito Santo Estava na plateia E no dia seguinte Claro Bateram na minha porta às 6 horas da manhã O pessoal gosta de bater às 6 horas da manhã E me levaram Para a delegacia Só que o Moreira da Silva foi comigo Aí é outra história Aí vem O Tira os Óculos e Recolhe o Homem Que é o meu samba com o Moreira da Silva Que fizemos Para contar essa história Peraí Ele foi com você? Ele foi preso com você? Não Na hora que os caras entraram no meu quarto Começaram a revistar o quarto Eu disse assim Peraí O delegado quer falar com você Eu digo Peraí Eu só vou Só saio daqui Mas antes eu tenho que falar com o Moreira da Silva O cara Só fã do Moreira Pode falar Aí eu respondei para o Moreira Eu digo Moreira Coitado Ele acordou Alô 6 horas da manhã Acordei Moreira Os ovos estão no meu quarto Aí ele falou Como é que era? E agora ele falou Nos encontramos no Sabão Quando eu desci com os policiais Ele estava lá já impecável Termo de linho O rio e o chapéu todos Aí já fomos direto para a delegacia Mas o cinema continua Mais tarde O Leonismo me convida para fazer O Imagem do Inconsciente O trabalho físico da Silveira Lá no Nossa grande psiquiatra E aí faço alguma coisa com o Leon No Imagem do Inconsciente E E várias E eu vou O Morcego na Porta Principal Tem outros filmes Que fizeram comigo também O Janjão E o Marco Agujanga Aí eu comecei a virar Uma figura Facinha no cinema brasileiro Que aliás eu adoro Que me dá um trabalho danado Mas a gente espera Mas é maravilhoso O cinema brasileiro é o maior cinema do mundo E das circunstâncias que é feito Talvez seja o maior do mundo sim Porque os talentos são inacreditáveis E eu sou parceiro do pai da Ava Somos parceiros Com os cineaginos eu fiz duas músicas Uma com o Gal da Rocha Que chama-se Reis de Janeiro E a outra com o Nelson Pereira dos Santos Que se chama Coração do Brasil Poxa, você pode cantar para a gente, Jard? Eu estou preocupada só porque para mim A sua imagem ficou um pouco granulada Você está usando Você está usando o 3G ou o Wi-Fi? Eu tenho o Wi-Fi Eu tenho o Wi-Fi Você pode sair do Wi-Fi e ir para a internet móvel? É possível? Pera aí Regiane Regiane, me ajuda, por favor Regiane Sair o quê? Sair do 3G e ir? Não Sair do Wi-Fi e ir para a internet móvel Sair do Wi-Fi e ir para a internet móvel Deixa um tempinho que eu vou tentar fazer aqui do meu Pera aí Ela vai tentar fazer o mundo dela Enquanto isso, para a gente não perder tempo Eu canto o coração do Brasil É porque a imagem está muito embaçada E eu queria ouvir a música Aqui, para mim, está ótima, cara Deixa eu desativar, peraí Peraí que ela vai desativar Tá Ela vai desativar aqui para poder botar Sim Enquanto isso, eu canto a música com o Nelson Pedro dos Santos Chamada Coração do Brasil É o maior samba do mundo E eu gostaria que você cantasse comigo É simples Coração Coração perigo Coração perigo Coração Ai, coração Coração Ai, coração Coração Ai, coração Coração Ai, coração É isso Coração Só que eu gravei umas garças Com uma Uma Dilma brava na percussão Você vai ter que chamar A região do novo telefone Porque isso aqui É essa que tá Ah, eu tô vindo, tá embaçado Tá embaçado E a sua voz Tá abafada Rejane Eu vou cortar Eu vou cortar aqui Eu vou entrar no seu aparelho É Rejane Não, pode entrar no Rejane Ziles Rejane Z-I-L-L-E-S Peraí Z-I-I Peraí que eu tô entrando Tecnologia Tô entrando aqui Ziles Isso Z-I-L-L-E-S Tá Então eu saio dele e entro no seu perfil Esse? É isso? Melhor Tá Só um instante Só um instante Só um instante, tá? Tá Gente, tava muito ruim Eu acho que a gente tem que ouvir direito Rejane Ziles Peraí Rejane Então Tá, eu já vi o nome dela Só que ela precisa Ela precisa entrar Porque eu tô procurando aqui E não tá Rejane Ah, não tá Eu vou tentando aqui Rejane Por favor Você pode escrever aqui? Não Vou falar Eu vou Eu vou falar Sobre Terra Estrangeira Assim Eu só acho Que a gente precisa Ouvir ele bem As histórias são ótimas Ele é muito engraçado Ele fala muito bem E aí não acho legal A gente ficar Tava tudo picotado A voz dele tava Tava cheia de ruído Ela já escreveu Então é sinal de que ela tá aqui Peraí Pra mim não tá aparecendo Rejane Você pode escrever novamente Querida Por favor Ou então É Sair Entrar de novo E aí quando entrar Pedir pra participar Naquela caixinha Sabe É porque eu acho Que como eu não Eu não sigo o perfil dela Eu demoro a ver Aqui Aqui Não Nada disso Tá vendo Tô chamando Entrou Melhorou É isso que você merece Claro Tá certo Voz linda Tá com É isso É isso Então tá bom Vamos começar de novo De novo Sim Sim Só enquadrar aqui Peraí Tá bom Tá bom Nossa Boa noite Macalhã É outra coisa Boa noite Como vai você É outra coisa Diga lá Vamos começar Da onde a gente parou Sim Eu quero saber O seguinte É O Moreira da Silva Tava lá no saguão Te esperando É E aí fomos Fomos todos Ele pediu pra ir Fez questão de se autoconvidar Pra ir pra delegacia Com a gente Cara Amizade Uma coisa maravilhosa mesmo E o pior dessa história O melhor dessa história É que nós fomos cantando Dentro do camurão Chapa fria Juro Aí ele cantou O cara dizendo Sou seu fã Seu Moreira Meu pai é seu fã Aí ele falou Ah Então você conhece essa Pra se topar uma encrenca Vai estandar distraído Que ela um dia aparece Não adianta fazer prece Eu vim ali ontem Lá na gafieira Com minha merda Cecília Quando gritaram Diz aí Aí o policial Se vira pra trás Todo feliz E diz Olha o Padilha O Padilha era o delegado Da época Que pedia Tudo Pedia até cachorro Na rua Aí ele Fomos lá Só que quando chegou No pátio Da Polícia Federal O Moreira Tinha uma coisa interessante Eu andei com ele No Brasil inteiro E quantas pessoas Quando alguém gritava Aqueles Sérgio Cuidado Moreira Que é aquela Grito de aviso Que o índio Avisou pra ele Cuidado Moreira Moreira Calma Então Cada vez que o Moreira Ouvia isso Ele metia a mão No paletó E tirava uma arma Imaginária E começava a dar tiro Pra onde vinha o som Cuidado Moreira Imagina que Quando a gente chegou No pátio Da Polícia Federal Já seis Sete horas Da manhã Cheio de gente Não demorou muito Alguém gritou Reconheceu Ele gritou Cuidado Moreira Ele não pegou E começou a Fuzilar o pátio inteiro Na Polícia Federal Eu digo Meu Deus Agora é que ficou Agora Da noce E a gente fez um samba Contando toda essa história É o meu primeiro e único samba De breque Com Moreira E o Moreira É o cinema puro O tempo inteiro É impressionante Todos os breques dele Todas as falas dele E ele fez vários sambos de breque Moreira em Hollywood Moreira O cowboy Sei lá Moreira Sempre Ele estava no cinema Ele é o personagem Maravilhoso Canta pra gente esse samba Seu Coelho É Estava deitado No meu apartamento Dormindo tranquilamente Entregue aos braços de Morfeu Quando chegou O fariseu Que foi dizendo Levanta Que tá na hora A hora é essa Vamos logo Sem demora Fiquei atônito E liguei pra Morinqueira Estava hospedado Naquele mesmo hotel E fui dizendo Ao que dizia cá Um homem quer me conversar Eu vou cumprir com meu papel É meu de cima Está escrito lá no céu Essa altura Pobre do meu coração Lá embaixo eu me esperava E porta aberta O camurão E lá fui eu Com meu irmão Moreira Fomos cantando Levando na brincadeira E lá chegando Já na delegacia Fomos abertando Pensando em estar Tudo bem Mas o delegado Já estava de mau humor E senti na sua fala Logo, logo Aquele horror Não entendendo Não era bem isso Que eu Quereria Eu discuti muito Com meu irmão Moreira Porque eu disse Quereria Mas ele me provou Que quereria Era o futuro Do futuro Quereria Ao invés de uma quente Fui entrando Numa fria Já falaram Pelo 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 Delegado Ele não atendeu Você vai ser Enquadrado Retira o óculos Recolhe o homem Fecha o cadeado Incomunicabilidade Com ele Ficha Tira o retratinho 1824 Bota a data O número embaixo E pau Encarcela Ficaram Enquadrado E era o cadafal Meu quadrinho Parecia Com o protótipo De um conjugado Water closer Essa é minha Water closer Aí fiquei olhando Para ele Diz assim Eu quero saber Quero ver Enrascada Que ele vai sair dessa Não é que ele rimou Quero que a chose Mas Moreira Water closer Com o que é o que chose Já sou poligota Meu filho Afei pelo Moreira Minha mãe Meus orixás De frente Eu venho o bumbum Com ele Oxó E oxalá E eram os três Para nos salvar Não sou vidente Mas senti algo Bem normal Eram meus protetores Que já estavam Junto a mim Lá pelas tantas Cabinho no cadeado Fui levado Para baixo Já lá estava O advogado Que disse Está tudo consumado Vamos tomar ar fresco Isso aqui está empesteado Saí da carceragem Saí da carceragem Fui direto para o trabalho Sustentar minha família E comprar meu agasalho Encontrei Moreira Toda turma me abraçou E cantamos tudo aquilo Que a história não contou E está contada a minha história Que a maioria não viu Fiz um momento Fiz um momento de silêncio Todo o povo me aplaudiu Mordece a parte Sou um homem inocente E eu esqueço Quero que se delegaram lá Para a puta que o pariu Meu Deus do céu Você morre de rindo É Mas depois A gente cantando A gente cantando Essa música No Brasil inteiro Aí é que virou Uma farra Desgraçada Esse negócio Que foi virando Um filme Aí que está Na medida que a gente Chegou fazendo A música Ia cantando A música A gente sabe A gente vai Entrando no clima Vai fazendo os personagens O filme Está uma maravilha O Pude que Pariu Ficou mais ou menos Ficou ótimo Nossa Quanta gente Que a gente quer Bom, enfim É Eu queria Pode filmar Na sua live Pode tudo Meu querido Imagina Que beleza Você vai ser eleita Presidenta da república Claro Não, com essa frase Pode tudo Eu só quero ser eleita Se eu puder derrubar Isso que está aí Aí Afa Maria Mas isso está Estátil Olha Não Não cai Não Não cai Isso Isso Mas a pandemia Rapaz Pô A pandemia É um horror Você tem a piada pronta De ele Nomear O vampiro Para ir lá Para Beirute Foi É Foi lá para Beirute Vai piorar A situação A situação Está cada vez Pior Então vamos ver Se a gente melhora Sim A gente já está melhorando Aqui Ó Eu Pelo amor de Deus Vamos melhorar Essa situação Pô meu querido Eu Se eu pudesse Eu falaria a noite inteira Com você Mas eu 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 Mas eu queria te fazer Um último pedido Por hoje Sim Se você pudesse Por favor Cantar vapor barato Para a gente Porque eu marco Aquela cena De De terra estrangeira É uma coisa É uma maravilha Não Aquilo ali Muita gente Eu queria fazer Na verdade Dois pedidos Não sei se eu posso Pode Pode Você pode de tudo Eu queria pedir Vapor barato E eu queria pedir Um pedaço Um Que você puder fazer Com o movimento Dos barcos Tá 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 Oh sim Eu tô tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em Você Com minhas calças verdes Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou Eu vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro E não Não me importa Beba 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 Oh sim Tô tão cansado Mas não pra dizer Eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Minha grande Minha pequena Tal minha grande Minha pequena Obsessão Eu vou Eu vou Me embora Daquele velho Da filha E não Não me importa Da honey Ah Beba 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 Tô cansado E você também Vou sair Sem abrir a porta E não voltará nunca mais Desculpe a paz Vim comigo Obrigado, meu amor Que maravilha Obrigado pelo convite Muito obrigada, tá? E eu queria que você entrasse outras vezes aqui Quando você quiser Estarei pronto Te amo Tchau, meu amor Eu também, eu te amo Fique em paz Obrigada, Rejane Tchau Tchau Tchau, obrigada Tchau, meu amor Obrigado Eita Eu vou chamar A Cida Moreira E quero chamar também o Pitanga Espera aí Espera aí Oi Oi, linda Oi, minha querida Tô aqui emocionada Tô aqui emocionada Eu também Tô aqui emocionada Muito emocionada Com essa gente Nossa, meu Deus Que grandeza, né? Que grandeza esse país Que grandeza Ai, ai Se você não falar comigo Eu não sei nem o que eu vou falar Não, você Você gravou um álbum Gravei Cantando trilha sonora de cinema É, eu cantei E nesse álbum tem músicas muito emblemáticas ali Eu queria que você Se fosse possível Eu tenho certeza De que essas canções Elas falam alguma coisa com você Pra você ter escolhido, né? São muitas canções Você escolheu aquelas ali 14 Eu queria que você escolhesse Uma boa lembrança Eu quero uma boa lembrança Eu não quero uma lembrança triste Nesse momento Eu queria uma boa lembrança É claro E aí Uma dessas gravações suas Que te deu uma boa lembrança E você quis gravar por conta disso Tá bom Deixa eu te falar, então Esse álbum Foi chamado Na trilha do cinema Foi parte de um projeto Que foi feito Quando foram Comemorados os 100 anos Do cinema brasileiro Em 1995 Eu fui chamada Pra fazer um espetáculo Com trilhas do cinema brasileiro No Sesc Aqui em São Paulo Uma grande exposição Que percorreu Todas as unidades do Sesc E tal E eu preparei Fiz uma pesquisa Pra você ter uma ideia Naquela época A gente tinha 47 canções Emblemáticas Porque A música do cinema brasileiro Ela é tão Ela é tão Fundamental Quanto A Quanto a imagem Do Brasil Que o cinema brasileiro Traz Desde os primórdios Então Aí depois Então A gente foi gravar o disco E Gravar é o inferno Porque você tem que cortar Um monte de coisas E a gente cortou E eu fiz esse show Durante muitos anos E Inclusive Agora Que eu estou fazendo As lives De todos os meus discos Há um mês e pouco atrás Eu fiz a live Da trilha do cinema E tenho feito Às vezes Então eu tenho Por esse Por esse trabalho Uma 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 recordação E uma Uma vivência Muito grande Fora que Eu sou uma atriz de cinema Eu comecei a fazer cinema Nos anos 80 E Eu participei Daqueles Daquele Grande movimento Antes do Plano Color Dos cineastas Jovens Paulistanos Que estavam começando A fazer cinema Filmes emblemáticos Como O Olho Mágico Do Amor Eu fiz Certas Palavras Com Chico Buarque Eu fiz Ao Sul do Meu Corpo Com Paulo César Sarraceni Aí depois Eu fiz O Tronco Com João Batista de Andrade Eu fiz Muitos filmes E Depois fiquei Muito tempo Sem fazer cinema Voltei a fazer cinema Nos anos 2000 Fiz um filme Na Amazônia Com um diretor alemão Chamado Eclipse Lunar E fiz Depois Com uma nova geração De cineastas Brasileiros Muito importante O Caetano Gotar Do Marco Dutra E fizemos A Juliana Rojas Fiz três filmes Que eu adoro Que é O Que Se Move E que eu ganhei Um prêmio Inclusive Em Berlim De atriz Por esse filme Que mudou Foi um filme Fundamental Na minha vida E depois Eu fiz O Deserto Com o Guilherme Weber No interior da Paraíba Um filme emblemático Também Então o que eu estou Querendo dizer com isso É que essa live De hoje Tereza Ela Ela me mostra O quanto Os brasileiros Nós brasileiros Também não conhecemos O cinema brasileiro Como deveríamos conhecer Porque é um cinema Que sempre foi Sacrificado Na sua produção E principalmente Na veiculação Do cinema brasileiro Sempre ganhou Muito pouco espaço Sempre ganhou Poucos dias De projeção E isso vem piorando 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 Então existem gerações Que não conhecem Praticamente nada Do cinema brasileiro Infelizmente Mas enfim Eu só queria Comentar isso E dizer Da importância Fundamental Que o cinema brasileiro É para o Brasil E no momento Que está vivendo Assim Esse inferno Esse verdadeiro inferno Que a gente está vivendo E o cinema Está sendo Dos mais Sacrificados Com ações Assim Criminosas Covardes Em relação Ao cinema E cortando E cortando A possibilidade De tantos Cineastas Incríveis Fundamentais Fazerem Seus filmes E os que conseguem Fazer O filme passa Três, quatro dias E sai de cartaz Então era isso Que eu queria falar Como uma pessoa Que vejo o cinema Desde muito criança Então eu acompanhei Acompanho Tenho verdadeira paixão Pelo cinema Era isso Aí eu queria Então Eu queria pedir Para você Um minuto Que eu vou No meu piano Que eu vou cantar Uma música Eu vou tocar Pode ser? Claro Eu vou dar Meu celular Para uma pessoa Filmar Para mim Eu vou passar Um batom Ah Humberto Vamos Estilo andando Vamos lá Tá Não fica tão grudada Aqui estou eu Eu vou cantar Uma música Usada no filme O Cangaceiro Em 53 E que eu descobri Nessa pesquisa Que tinha sido usada No Cireme Eu conhecia Mas não sabia E que é uma coisa Simplérima Mas que fala De um Brasil Assim que a gente Fica Fica Completamente Sem ar De tanta beleza Então Ô Neile Mulher rendeira Tu me ensina A fazenda Que eu te ensino A namorar Mulher rendeira Mulher rendeira Tu me ensina A fazenda Que eu te ensino A namorar Lampião Desceu a serra E um baile E um baile Em cajanceira De boas Mulher bonita Pra cantar Mulher rendeira 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 Tu me ensina A fazenda Que eu te ensino A namorar Você é linda Essa música Ela diz Ela diz tudo Nessa simplicidade Essas coisas que vocês cantaram Todas eu gravei Mobile Brasil Enfim É um universo Infinito De belezas Toca mais uma Por favor Eu toco Só pra aproveitar o piano Eu vou Aproveitar o piano É muito bom Eu vou Vou tocar Vou tocar um tema Do filme lindo Chamado Um trem para as estrelas Do Gilberto Gil Sim Que diz assim Sol Acende a luz Acende a minha voz Acende de acender E de subir De caminhar De libertar assim A minha tudo mais Atende a minha voz Ao meu saxofone Quando o sol O sol Nasce de ouro Para a mão Sela É muito bom O sol E de ilegal É muito bom Sela E de poder De nunca De nunca E de nunca E de nunca E de nunca E de nunca De nunca E de nunca Acende a minha voz Acende a luz, atende a minha voz, acende de acender e de subir, de galhar, de levantar assim. A minha tudo mais, atende a minha voz, ao meu saxofone, quando o sol, sol, nasce de outra luz. Obrigada. Eu que agradeço. Essa live, na minha cabeça, tem que ser do Sérgio Ricardo. Está sendo. Está sendo dele, porque esse homem, a importância dele para o cinema brasileiro também é alguma coisa notável. E o Macalê, agora com essas histórias incríveis e tanta gente, tanta gente, tanto do Nordeste. Alguém falou que o Nordeste, o cinema nordestino vai salvar o cinema brasileiro? Tomara, tomara que consiga, porque é uma força imensa que está acontecendo no Nordeste. É um cinema forte, uma música muito forte, uma cultura muito poderosa, enquanto que o Sul do Brasil está mais fragilizado nesse momento em termos culturais. Muito mais fragilizado. Não que não tenha sua importância, mas nesse momento eu acho que a gente deve louvar a cultura nordestina em todos os sentidos. na música, no cinema, nas clássicas e por aí vai. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Um beijo. Beijo, querida. Tchau, linda. Tchau. Eu amo ela. Eu amo ela, é ótimo, né? Eu amo a si mesmo. Eu amo a si mesmo. Poxa vida, o Pitanga não está mais aqui, eu acho. Ah, eu acho que eu perdi o Pitanga. Só um momento, gente. Bem. Só um momento, por favor. Eu vou chamar a Débora Bruce. Eu procurei a Everlane, mas ela não está aqui. Ah, você procura saber se a Everlane está por aqui? Olá. Oi. Nem acredito. Tudo bom, querida? Tudo bem? Débora Bruce, né? Butrusse. E sobrenome complicado. Muito prazer. A Ava me passou o seu perfil para eu te chamar. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, por favor. E falasse da sua relação com o cinema, por favor. Obrigada, Ava, pelo convite. Que grande alegria. Muita alegria estar aqui, podendo falar. Eu sou a Débora Butrusse. Eu trabalho com preservação audiovisual. Já tem cerca de 20 anos. E estou ligada com essa área, principalmente agora, que ela precisa de bastante mobilização. E a gente que trabalha com preservação acaba sendo militante. É quase, sabe, automático. Então, eu também atuo. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. E a gente tem, enfim, batalhado bastante em relação à Cinemateca Brasileira. Um monte de gente falou bastante aqui da Cinemateca. Então, eu estava lá na sexta-feira, na entrega das chaves para o governo. Olha, Tereza, é uma situação... A mobilização da sociedade está funcionando bastante. Eles parecem que ficaram... Eles estão temerosos em relação a isso. A gente tem feito bastante barulho. Então, foi mandado alguém com alguma sensibilidade. Sei que a gente pode falar isso nesse contexto. Mas, é. Foi lá o secretário do audiovisual substituto. Porque, se as pessoas são trocadas com uma velocidade, já é o sétimo secretário de cultura. Então, mas, assim, por toda a mobilização que a sociedade tem feita. Inclusive, eu lá, representando uma associação, né? Enfim, uma organização da sociedade civil. A gente acompanhou toda a visita técnica. Durou quase nove horas. E, assim, é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, porque a Cinemateca faz parte da vida de muita gente, né? Enfim, mesmo quem não trabalha com preservação, os filmes, né? Como o relato de todo mundo aqui, né? Como a preservação, ela permeia tudo, não é? Ela, às vezes, não está em primeiro plano, né? Porque, enfim, o audiovisual é composto de várias áreas. A preservação, às vezes, ela fica um pouco de lado. Mas, ela permeia tudo. E, de certa forma, é bom que esse assunto esteja, né? Tão em evidência. E que as pessoas tenham, né? Tomado pra si a questão da Cinemateca. Isso é muito importante, né, Tereza? Então, que grande oportunidade estar aqui podendo falar disso, assim. De preservação audiovisual. É, pra mim, que alegria, assim. E eu lembrei, assim, falaram bastante, né? Da relação da música com o cinema brasileiro. Tem um filme, né? Um filme do Lulú de Barros. Lulú de Barros foi um cara muito importante. Ele filmou desde a década de 10 até 1980. Ele fez mais de 70 filmes. E ele trabalhou com muita gente do cinema brasileiro, né? Vários pesquisadores amam. A gente é fã do Lulú de Barros. E ele tem um filme que chama Berlim na Batucada. Eu lembrei desse filme porque eu trabalhei na restauração desse filme. E, nesse filme, você tem, pela primeira vez, o registro de um samba no morro. Porque, em geral, se filmava samba em estúdio, né? Naquela época, né? Um filme da década de 40. Um filme de 1944. Então, ele é considerado o primeiro filme que mostra um samba no morro. É um número no meio do filme. E é uma música que é cantada pelo Trio de Ouro. Olha! Você, assim, conhece pra caramba de música, né? Então, foi o Erivelto e... Erivelto. Quem era o terceiro nome? E Nilo. É o terceiro nome. É o Nilo. Eu tava aqui com o nome dele. Nilo Chagas. Nilo Chagas. Trio de Ouro. Uau! Em Mangueira, talvez, não? E aí, eles cantam... Eles cantam... Desculpa. Você ia ser em Mangueira, né? Erivelto. Sim, eles cantam Bom Dia Avenida. Eles cantam essa música. É um número no meio do filme. Então, assim, várias pessoas falaram da importância aqui, a fala do Alberto foi tão linda, de como o cinema registra. Mesmo o cinema de ficção, né? A gente guarda esses registros. Então, tem muitos cantores e cantoras, enfim, pessoas essenciais da música brasileira que foram registradas pelo cinema. Então, a gente consegue vê-los em imagem, em movimento, por causa do cinema. Eu até trouxe aqui uma película. Que é... Quando a gente... É... Amuleto da Sorte... É... Eu até trouxe aqui, Tereza, porque também preservação é uma coisa que, às vezes, não é muito bem entendida, sabe? Que eu já ouvi, assim... Poxa, bota tudo na nuvem, digitaliza tudo e tá tudo salvo. Não é bem assim. Sim. Então, é uma fala meio militante, assim, sabe? Mas é importante falar. Por exemplo, essa película aqui, pra ela virar um arquivo digital, tem um processo longo que envolve muito trabalho, de muita gente, sabe? E pra gente conseguir transformar essa película em digital... Pra virar digital, tem um gráfico por trás. Sim, é muito, sabe? É tátil, não é mágica. Sim. Porque o digital passa essa falsa impressão de que é meio mágico, né? Ah, tá no YouTube, tá beleza, tá? Tudo salvo. Infelizmente, não é assim. Inclusive, Tereza, eu queria te falar uma coisa que fico... Todas as vezes que eu vejo sua live, eu fico... Quem tá preservando essas lives da Tereza? Que isso é um patrimônio, Tereza, assim. E a gente não pode deixar só pro Instagram e o dono do Instagram, né? Que é essa empresa imensa. Preservar. Seria legal pensar nisso, Tereza. Eu já tô pensando, eu já tô pensando. Algumas, infelizmente, eu não... Eu não consegui, assim, sabe? Eu fiz umas lives bem loucas de 5 horas, de 4 horas. A do Djavan foi 5 horas. E quando você foi... A que eu fiz de edição Jorge foi até 4h20 da manhã. Número bem interessante, inclusive. Foi até 4h20 da manhã. E... Simbólico. Simbólico, eu diria. Mas num... Não tem. Mas aí, eu tô até pra fazer outra pro Djavan, pra ter registrado, sabe? Mas eu digo assim, a gente tem que tirar da plataforma e salvar direitinho. Assim, pode contar com a minha ajuda aí de preservadores, assim. E aí, assim, só pra trazer isso, sabe? Que a preservação, ela envolve... Por exemplo, eu queria te trazer outro exemplo de música. Que eu acho que aí vai ficar bem claro. Você lembra nos anos 90, quando começou aquele boom dos CDs, né? Simbólico. Que foi quando entrou a tecnologia digital no ramo da indústria musical. E aí, teve aquela onda de remasterização, né? Se você lembra, a remasterização era possível ser bem feita porque existiam os materiais originais. Os tapes magnéticos. E com os filmes, obviamente, que o patrimônio audiovisual não é só composto por filmes, mas os filmes, pra gente conseguir digitalizar e dar acesso, eles têm que estar em bom estado. Então, por isso que a preservação é muito importante. Por exemplo, nos canais de streaming, a gente não vê muito filme brasileiro antigo. Você já percebeu? Os canais de streaming. Por isso. Porque o estado de conservação de uma parte não permite isso. Gente, mas nem tão antigo, por exemplo, Marvada Carne, que eu quero mostrar pra minha filha. Exatamente. E eu sou louca pra que a Ana veja Marvada Carne. E eu não consigo. Ah, eu amo. Exatamente, sabe? E aí, Pixote, por exemplo, é um exemplo bastante emblemático, né? Gente, amuleto de algum... Pixote fez muito... Pixote fez muito sucesso. E aí, foram feitas muitas cópias. E foram feitas do negativo original, que é um material assim, em película, né? E aí, o negativo original foi muito surrado. Então, um filme de 1980, né? Enfim, que é recente, gente. 80, né? Não tem tanto tempo. Então, ele já foi restaurado, inclusive, o Pixote. Então, assim, a gente tem que entender que essa militância, sabe? Que a gente fica meio repetindo, digitalização não é preservação, digitalização é acesso, sabe? Por isso, porque a gente tem que voltar para os materiais originais. Eu estava aqui, quando o Charles Gavon apareceu, e ele tem aquela estante maravilhosa de vinis atrás. Para a gente digitalizar aqueles vinis, você tem que voltar para os tapes originais, sabe? Você lembra nos anos 90, quando tinha umas remasterizações dos vinis e como ficava ruim quando não voltava para o tape original magnético, sabe? Então, esse é um exemplo bom para a gente pensar, sabe? Então, é por isso que é importante a gente lutar. E, além disso, um arquivo, né? Como a Cinemateca Brasileira, além de tudo que tem lá, Glober Rocha, Leon Richman, Joaquim Pedro de Andrade, os cânones, né? Além disso, tem todo um tesouro escondido, né? Tem pérolas lá que não foram descobertas. Isso dá uma dor muito grande, né? Porque tem coisas que ainda virão a ser descobertas. O arquivo, um arquivo de audiovisual, ele também é isso, né? Ele tem os tesouros e tem os tesouros em potencial, né? Que ainda vão ser descobertos, porque, enfim, por pesquisadores, como a Cida Moreira, né? Por assim, muito bem como ela pesquisou, né? Para ter acesso ao repertório e tudo mais. E como, hoje em dia, se usa muito o filme de arquivo também para fazer outras obras. Então, assim, a preservação, ela permeia muita coisa, Tereza. Então, por isso que é tão, sabe, ela não é a última etapa. Ela está junto com tudo, com a produção e por isso que é tão importante, sabe? E a Cinemateca é o maior arquivo do Brasil, né? Da América Latina. E lá tem coisas, assim, únicas. Tem um laboratório de película. Não é à toa que quiseram mandar a Viúva Porcina para lá. Não era à toa, né? Que ele quis fazer aquilo. Não, fazer Cinemateca, né? Como se fosse fazer Cinemateca já diz muito, né? Não, para destruir mesmo. Essa fala de fazer Cinemateca. Sim, sim. É, enfim. E é por isso que, sabe, a gente está atento. E é importante dizer isso, sabe? Essa mobilização, ela está funcionando. Tanto que essa entrega de chaves, tinha a gente, vários representantes da sociedade civil, sabe? A gente estava lá testemunhando. A gente da BPA tem uma reunião com o governo na quinta. Deseje-nos sorte. Nossa, sorte fica. Para falar sobre... Sim, eu estou pegando muita energia aqui para a gente ter, sabe? É porque, assim, Tereza, essas pessoas, elas estão lá. Mas o Estado, sabe? O patrimônio é nosso, sabe? O patrimônio é do visual de todos nós. Então, a gente tampa o nariz, engole a seco. Sim. E tem que dialogar, porque, infelizmente, essas pessoas estão lá. Mas elas não são donas de nada, né? Elas vão passar. Elas vão passar. Vão deixar muita destruição, infelizmente, mas elas vão passar. Então, é por isso que a gente tem que dialogar, sabe? Ter força, tranquilidade. Porque é difícil, viu? Às vezes é dureza. Eu imagino. Mas para dialogar. Bom, eu desejo muito boa sorte para você. Muito boa sorte. Toma um chantinom, tem um remédio para o fígado ótimo. Para você encontrar com esse fogo. Levar o amuleto. Vou levar aqui um pedacinho. Um pedacinho da... Enfim. Me perdoa por eu me interromper. Eu estou muito preocupada. Porque tem tanta gente incrível aqui que eu preciso chamar, sabe? Claro, claro. Obrigada. Desculpa se eu me alonguei aqui. Não, você alongou, não. Você falou o necessário e foi muito importante o que você disse. Tá bom? A gente vai ser uma diretia. Olha que sim, muito obrigada. Sim, vamos preservar essas lives, hein, Tereza? Vamos, vamos sim. Que é patrimônio. Só pérola. Muitas pérolas. Obrigada pela oportunidade. Agradeço. Que lindeza. Estou emocionada. Essa live tem vários amigos. E vamos juntos, assim. A gente tem que permanecer mobilizado. Porque é tanto escândalo, né? Que vai um em cima do outro, mas... É isso. Obrigada, Tereza. Boa sorte na sua oportunidade. Você é maravilhosa. Tá bom. Você é maravilhosa. Um beijo. Obrigada, Ava. Um beijo. Um beijo. Eu vou chamar o Pitanga. Tony. Ai, meu Deus. Que vergonha que eu tô do Tony. Vocês não têm noção. Toda vez que eu vejo o Tony aqui. Pitangão, por favor. Escreve alguma coisa pra mim. Porque eu tô chamando o seu nome e não tá rolando. Não tá aparecendo. Não. Gente, hoje eu fiz um teste de Covid. Deu negativo. Eu tô tão contente. Vocês não têm noção de como eu tô contente. Nossa. Tô muito contente. Quero aproveitar e mandar mais energias positivas pra Camila Pitanga. Que está com malária. Está sendo muito bem tratada e muito bem atendida pelo SUS. E hoje, eu infelizmente, eu me deparei com um montão de porcaria na internet, no Twitter. O tal do gabinete do ódio, né? Que é sustentado com dinheiro que a gente deveria saber de onde esse dinheiro vem. Falando as coisas mais absurdas. Absurdas. Duvidando, duvidando que a Camila estivesse com malária. Que ela, na verdade, ela tá com Covid e ela tá usando isso pra tratar com a cloroquina. Gente, eu não sei que porra é essa, essa fixação que esse povo tem. Eu não sei que chá, que café coado foi esse que esse povo tomou. Que não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível a quantidade de pessoas que eu vejo defendendo esse monstro, broxa desse Bolsonaro. Sinceramente, eu não consigo. Não é possível, não é possível. Essas pessoas não podem existir. Elas não existem. Não é possível isso. Não é possível. É um horror. É um horror. Um horror, assim. É desumano. É bizarro. É... Deixa eu limpar a energia do meu ateliê, porque Antônio Pitanga está entrando na minha live. Eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba natural aqui no Rio de Janeiro. Você viu que eu estou aqui? Você está de Bahia, Bahia! Bahia, Bahia, minha porra! Bahia, Bahia, minha porra! Você está elegantíssimo! E aí? Você vê esse pano africano aqui atrás? Para você! Está elegantíssimo! Está elegantíssimo! Eu estava entrando e não conseguia. Meu Deus, estou enviando, estou entrando. Mas, finalmente! 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 Que bom! Que bom você falar com a Ava. Que bom! Que bom! Ouvir sobre o Sérgio Ricardo, o Macalé. Estou emocionado. Estou tão bonito esse momento que você cede e que abre essa janela. para mostrar também... Para coisas que eu não domino, tá? É, o audiovisual, né? Porque eu não sou a gente do espectador. Sim, sim. É, mas você podia cantar as trilhas, né? Não, eu vou cantar, mas é porque tem muita coisa interessante para se dizer. Então, eu estou deixando a música para o final. É, perfeita. Mas está lindo, está lindo, está lindo. E falar do cinema é uma dessas trincheiras, né? Da cultura, esse audiovisual que trouxe afirmação para uma identidade genuinamente brasileira, né? Porque nosso começo lá atrás, na década de 50, né? O cinema novo, final da década de 50, liderado pelo Glauber, né? Mas nós já tínhamos o Mário Peixoto, o Humberto Mauro, o Nelson Pereira dos Santos, o Walter Hugo Cury lá em São Paulo, o Sérgio Persson, né? Então, você tinha, e juntou-se uma turma na Bahia, mesmo com essas pessoas, essas referências, né? Esse jovem baiano, liderado pelo Glauber, né? O grande marketing, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, funda o Cinema Novo, que linka com o pessoal do Rio, né? Roberto Pires, na Bahia, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Risma, Rui Guerra, né? Rogério de Gazela, Roberto Fari. Então, você tem aí uma turma, mas que, sem deixar de reconhecer, né? Esse cinema que chegou antes da gente, que era o Ludo de Barro, né? Então, Roberto Santos. Então, eu acho que esse movimento, ele deu certo, porque era o resgate fundamental, né? De uma cultura genuinamente brasileira, que até então a gente vivia, a colonização cinematográfica europeia, americana, muscovita, tá entendendo? Então, você tinha, nesse momento, a gente que era filho de cineclube, né? E tínhamos nessas oportunidades de todos os domingos, né? A gente se encontrar para poder ver o cinema do que passava no mundo inteiro e daí extrair, não uma cópia da novela e vaga, no Neuralí, mas fundar, né? Através da literatura, das artes plásticas, da poesia, né? E um cinema autoral, um cinema de imagem e de leitura bem brasileira, né? Isso aí, inclusive, nós tivemos momentos muito difíceis, né? Porque o público não aceitava, porque o público queria mais, né? Uma cópia, né? Dos filmes europeus, dos filmes americanos, né? Eu me lembro que teve uma enquete nas rádios, porque não tinha televisão naquela época, né? Então, a rádio era a grande força, né? Fizeram uma pesquisa, uma enquete, né? E que nós perdemos. O cinema, que era muito... Eles falavam assim... A melodia, né? Não é... Dói os ouvidos dizer eu te amo. É lindo dizer I love you. Então, a gente começou a fazer cinema mais ou menos para a nossa turma, até começar a entender, né? Os meninos do Rio de Janeiro, Cacá Dier, Joaquim Pê, Leon Richman, né? Roberto Faria, né? E eles fizeram, né? Um documentário, um curta-metragem, aliás, chamado Cinco Vezes Favela, né? Esse jovem que vão para a favela e começam a contar a realidade das favelas, naquela época era poeta, era lindo, maravilhoso, ainda não tinha essa pobreza franciscana que tem hoje, né? A desassistida, né? Que poderia ter um outro universo se o poder público entrasse nas comunidades. Então, esses jovens que eram do Centro Popular de Cultura foram para as favelas, né? Não só música, não só cinema, mas não só também teatro, não só um encontro, interagindo com esses jovens do CPC, que era o Centro Popular de Cultura. Então, você tinha lá, desde Paulo Pontes, tinha do poeta Solano Trindade, você tinha Augusto Boal com o Teatro do Oprimido. Então, esse movimento, né? Ele vem num corpo só, que é o cinema. São jovens que têm um projeto de Brasil, né? Tão bonito quanto o que estão se fazendo hoje. Quer dizer, nós enfrentamos situações muito difíceis. Não é que não fazíamos cinema. Havia chanchada, né? Grande Otelo, né? Você tinha... Oscarito. Oscarito, Anquito, você entendeu? Mas a gente não queria desmerecer a chanchada, mas a gente queria fazer também um cinema de ficção, um cinema em que tivesse um diálogo, tivesse a revelação real, né? De que país é esse? Quais são os desejos que a gente tem? Quais são os reclames? Então, um cinema político, né? Um cinema dirigido, né? E que, dali, você pudesse ser a tribuna desse povo. Então, você vai ver Vidas Secas, do Nelson Ferreira dos Santos, vai ver Deus e Diabo na Terra do Sol, do Glauber, os fuzis do Rio Guerra, né? O filme do Cacá, o que ele me chama para o Rio, o Ganga Zumba, é o primeiro filme que realmente conta a história de Palmares. Você está entendendo? O Cacá me aceita, me traz para a casa dele e eu passo a ser um irmão. A família do Cacá me adota, né? E eu começo, eu moro, vou morar na rua da Matriz 92. Ali tinha um movimento, Davi Neves, Joaquim Pedro, ali tinha um movimento de cinema, Arnaldo Jabô, você está entendendo? Então, Paulo César Sarraceni, você tinha um movimento. Então, esse pessoal da Bahia, que nós fizemos vários filmes na Bahia, só eu, de 59 a 63, quando eu vim para o Rio, eu fiz 10 filmes. Entre eles, O Pagador de Promessas. Você está entendendo? Então, era um filme, A Grande Feira era um filme realmente que tinha uma conotação dirigida de um reclame da situação que nós estávamos vivendo, o povo estávamos vivendo. Quer dizer, era exatamente... Você abria... Quando aparecia o filme, você tinha uma interação com a história real do dia a dia. Nós fizemos um filme, Tereza, chamado A Grande Feira, do Roberto Pires, produzido pelo Glauber. Eles tinham assim, a chamada Iglu, Iglu Filmes era a produtora do Oscar Santana, do Glauber e do Roberto Pires. Então, o Roberto Pires produziu Barra Vento, que era o primeiro filme do Glauber, que eu fazia o Firmino, o Bispo dos Santos. E o Glauber produziu A Grande Feira. A gente falava da feira, das questões do feirante e da situação delicada que os americanos estavam querendo tocar fogo em água de meninos, porque lá tinha os depósitos da Shell. Então, fizemos um filme. Esses feirantes, quando viam o filme, disseram, não, nós podemos contar a história bem melhor do que vocês. E escreveram, porque os caras nunca tinham ido ao cinema. Os caras escreveram um filme, chamaram o diretor Alex Vianni, e fizeram um filme que eu participei também, chamado Só Sobre a Lama, com Glaucio Rocha, Geraldo Del Rey. Então, é para você ver o movimento que existia na cultura do audiovisual, que era exatamente esse jovem que trazia a discussão e a revelação de uma joia rara, que era exatamente o audiovisual, a literatura, o cinema genuinamente brasileiro. Então, esse movimento, ele foi desencadeando e deu, no momento em que veio o golpe, em 1964, o mais incrível que pareça, foi ainda um dos melhores momentos de enfrentamento através de grandes obras que aconteceu exatamente nesse momento da opressão, da perseguição do golpe de 1964. Então, esse jogo, e é importante também, como é que deságua depois desse movimento, quando eu vejo a Ava e eu vejo que o filho do Glauber e o Eric Rocha faziam um filme, faziam um filme, o Neville de Almeida passando um filme, o Cláudio de Assis faziam um filme, os grandes, o Pernambucano, o Carim, o Cearense, então você tem aí um legado fantástico que vem de o Rogério de Gansela, Neville de Almeida, Júlio Bressane, Walter, Walter Salles, então tem aí um turno. Agora, como é que nasce isso? O momento em que nós, aliás, o Caetano de vez em quando fala isso, o Caetano foi um dos caras que foi o meu primeiro fã, ele e a família dele, de Betânia e tal, chegando de Santa Mara e eu já era o homem, já era o Chico Diabo, o Firmino Bispo dos Santos, do Barra Vento e aí ele se entuma no teatro, então essa questão da música e do teatro, do movimento da dança, das artes plásticas, da poesia, ele acontece no momento em que nós estávamos tentando entender por que a gente não era reconhecido, então tinha um reitor na Bahia chamado Edgar Santos e esse reitor era um gênio, uma cabeça, colocou para a gente a importância de a gente estar juntos, não só o teatro, não só o cinema, não só a música, a dança, a poesia, as artes plásticas, a gente fazer parte de um corpo, de um processo, né? A cultura faz parte de entender em que a gente está conectado com todas as artes, você está vendo? Então, esse cara foi o grande mestre de Glauber, foi o grande mestre do Rogério Duarte, foi o grande mestre desse movimento, né? Que aí nasce na Bahia, né? Ele protagoniza um encontro fantástico, né? Em 1958, 59, chega da Bahia para fazer uma grande, fazer uma palestra, nada menos, nada mais de que João Poussato e Simone de Beauvoir. Para a gente, a gente tinha 18, 17, 18 anos, entendeu? Então, clareza de entender isso. Então, para mim, foi uma das coisas mais importantes, né? É que me deu identidade, né? A cidadania, né? A partir do cinema, a partir da cultura, eu passei a ser Antônio Pitanga, Luiz Sampaio, entendeu? Porque eu viro de uma família pobre, né? Esse poder da cultura, né? Para mim, ele foi um alimento de cidadania, né? Eu tornei-me cidadão através da cultura, entendeu? Acho que aí, eu acho que foi o grande barato, e é o grande barato do cinema, né? Aí eu vejo meu filho, o Pitanga, ser ator, vejo minha filha, Camila, Pitanga, já ser atriz, tá entendendo? Já tô esperando que minhas netas também... Antônia! Antônia, Amanda, Bruna... Pitanga, eu fico pensando aqui, assim, esse governo aí, desse cara, ele veio com muita, com muita, com muita sede, né? Com muita sede, é. É da cultura, na verdade, não é só o cinema. É da cultura, mas o cinema, ele deu uma metralhada a mais, assim, eu acho que ele gastou, ele gastou um pouco mais de munição no cinema. Será que esse, esse, uma pergunta de leiga, mas será que essa ação dele de querer acabar com o cinema, acabar com a história, com a preservação da memória do cinema, né? Que ele quer acabar. Porque talvez ele queira acabar com o cinema porque ele não quer que ninguém retrate o que está acontecendo no Brasil. Ele quer fazer a história dele, pelo WhatsApp, talvez. mas será que essa ação dele de ir direto no cinema e de, e de, e de querer acabar, não vai conseguir, mas de querer acabar com o cinema nacional, isso talvez não, não mostre para a gente a importância do cinema? Será que isso não diz também um pouco mais do cinema? Esse ataque todo que ele faz ao cinema, não quer dizer que o cinema é importante para a gente como mobilização, talvez? Olha, eu acho muito difícil acabar com o cinema. Mas ele está tentando. Eu te digo, eu te digo, nos meus 81 anos de idade e 60 de carreira, quer dizer, quando eu falo me tornei cidadão, né? Eu venho de um movimento em que não se acreditava nessa linguagem da cinematografia brasileira, Até então você acreditava o que vem de fora, fora é bom para a gente. Na virada da década de 60, enfrentamos um golpe, a ditadura, que também a perseguição, a censura foi em grande escala, seja da literatura, seja das artes flásticas, seja da música e no cinema mais ainda, porque é a imagem reveladora, entendendo? Então, esse momento que nós passamos e passamos realmente com tortura, exílio, muitos de nossos, dos nossos, morreram torturados, entendendo? e o cinema continua de pé, porque é muito... Eu acho que a força dessa juventude de entender a importância dessa expressão cinema, do audiovisual, é muito grande, é muito forte. Hoje, os jovens que estão fazendo hoje, que já não há mais o cinema novo, há o cinema, né? Essa menina que estava aí, a Débora, agora, que é uma pessoa que está preocupada com a cinemateca, com a memória, é esse desdobramento que não consegue acabar. Morre um nasce outro, você entendeu? Então, essa, para eles, é a questão mais difícil de entender que cinema é esse, que força é essa, que é a força de uma literatura, uma força de um país, de um pilar, de uma cultura tão rica, que vem na fonte da cultura negra, da cultura indígena, está entendendo? É uma força incrível, que você sair do Eapol, que é o juízo, e sair daqui nos lugares mais longínquos desse país. Tem, mesmo, eu vou dizer uma coisa, nem a televisão destruiu o cinema, porque a televisão entra na tua sala, está entendendo? com uma facilidade muito grande, e a linguagem é muito sedutora. Se você for ver a televisão em rede, para mim, eu sempre entendi assim, é o emburrecimento de uma nação. 24 horas em rede, você deixa de, você cefa uma cultura local, vamos dizer, lá no Maranhão, no interior, onde morreu, onde viveu, onde nasceu João do Vale, Coratá, Pedreira, a força dessa cultura maranhense, alagoana, baiana, pernambucana, cearense, entendeu? Então, é muito grande essa força, porque é um país desse tamanho, de tamanho continentais, né? Então, são várias, são tribos, estão entendendo que é um alicerce, por mais, quer dizer, quando eu digo que a televisão não conseguiu, porque você está fazendo hoje, hoje, os jovens, hoje você tem a linguagem da televisão, né? Mas você vai ver que o cinema que nós estamos fazendo hoje, que essa juventude está fazendo hoje, revela uma força e uma literatura e uma fantástica que não é televisão. Estamos fazendo o melhor cinema do mundo. Eu, agora, fiz cinco filmes. Fiz um filme do Tia Virginia, né? Fiz do Fábio. Fiz o filme do João Paulo Miranda Maria, que foi no Festival de Cannes, agora está indo para Toronto. do Tia Virginia, tá entendo? Então, são vários filmes, são vários jovens que me dizem, Pitanga, me desculpa, desculpa, eu não tenho grana para pagar, mas você pode fazer esse filme? Claro que eu quero, eu sou cinema, eu estou fazendo curta-metragem, eu quero fazer cinema. Então, eu estou hoje, mais, como dizia o Jamerão, mais do que pinto no lixo. eu estou sendo convidado por esses jovens para participar de cinema como participei na década de 50, de 60, de 70. Todos nós éramos jovens naquela época, tá entendendo? Então, eu acho que o cinema que a gente está fazendo hoje tem a importância dos filmes de Sérgio Ricardo, de um Rogério Sganzella, tá entendendo? De um Neville de Almeida que continua aí, Neville de Almeida filmando, Júlio Bressani, de um Eric Rocha, tá entendendo? Então, você tem aí uma gama de cineastas, Walter Lima Júnior, né? Então, o Rui Guerra, com mais de 84 anos, continua filmando. Então, ele não vai acabar, meu amorzinho. Entendeu? O cara só acaba. Quando essa menina, Débora Faz, que ela representa o Instituto, né? E vai pra lá pra ver a entrega da Chaves e vai todo acompanhado de várias pessoas, várias cabeças, várias lideranças, tá entendendo? É pra mostrar que o cinema tá vivo. Eu acho que essa homenagem que você faz ao cinema brasileiro, esse chamamento, você reconhece, você abre a janela, você escancara as porteiras da democracia e de entender da memória, da memória, né? E homenageia todos esses, seja de Humberto Mauro, seja de Mário Feixoto, seja do Roberto Santos, Roberto Faria, tá entendendo? Glauber Rocha, Roberto Pires, Joaquim Pedro Andrade, Léo Richman, você tá homenageando todos esses que fizeram e dar esse desdobramento nesse jovem de hoje fazer o melhor cinema do mundo, né? Eu acho que você, com esse gesto teu, me emociona, me emociona. Você abriu uma live que você é da música e a música é prima e irmã do cinema. Sim, o convite da água, né? Não existe cinema sem música. Tá entendendo? Se você vai ver aí, eu tava falando hoje pra você em Óscar, você me ligou, né? A capacidade e a genialidade de um deles, né? Você vai ver, o Vila Lobos tá no filme do Glauber, Deus e Álvaro do Terra do Sol, tá no filme São Bernardo do Leon Richman, tá nos fuzis do Iguerra, tá entendendo? Então, Milton Nascimento é um dos atores deuses mortos, tá entendendo? Então, Sérgio Ricardo não só musicou, né? Várias trilhas, mas como, quando eu conheci o Sérgio e o Glauber também, ele tava fazendo curta-metragem, ele tem uma música linda que ele fazia pra aquele menino da calça branca. Olha só o que o vento faz com papel Você conhece essa música? Linda, linda, linda. Não. Do Sérgio Ricardo, ele fez obras-primas. Então, você vai ver o Chico Buarque, a grande cidade do Cacá Diex, ele fez dez músicas em menos de doze dias. São obras-primas. Então, a música tá ali, colada, o cinema tá colado, o cinema ser música não dá. Até no cinema mudo, meu amor. Tinha o piano, passava nele, tacava. Eu acho que nem sua mãe é dessa época, e sou eu que sou mais do que sua mãe. tá entendendo? Então, eu acho que esse é o grande barato e a certeza que, como diz o Nelson Sargento, agoniza, mas não morre. Meu querido, é tão bom quando você entra aqui. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Eu vinha com a família do Vasco, mas como você sempre tá com a taça do Vasco, eu digo, eu vou do Bahia hoje. Mas eu gosto do Bahia. Eu sou Vasco em qualquer lugar do mundo. Eu também. Bahia e Corinthians e Atlético Mineiro, tem um lugar reservado no meu coração, assim. E você tem. E você tem também, Tereza. E o Bahia tem feito uns golaços, viu? De atitude, política, sabe? Polícia. É. Vasco e Bahia. Inclusiva. Bahia é minha porra total. Minha porra total. Agora, e você tem uma... Pra mim, o cinema, quando eu digo que ele me deu é a cidadania, ele me tornou cidadão, né? É que, através... É no cinema em que eu encontro, né? O meu espaço pra... pra entender a importância, né? Negra, né? dentro de um projeto em que eu podia, através do cinema, né? Estar em todos os lares, em todas as salas, e sem ser, né? Sem estar ali cumprindo um papel, né? De... De um papel menor, no sentido do reconhecimento do valor da criatura, né? Entendendo, né? Que minha participação no cinema é de cabeça pensante, é junto com eles criando, né? Eu não tenho ali nenhum tipo de preconceito, entendeu? Então, os filmes que eu fiz, né? E que participei, dentro de um projeto, em um estado que era um dos mais racistas do Brasil, que era a Bahia, né? Nós conseguimos, não só, né? Que essa, que esse movimento pudesse se afirmar, né? Enquanto literatura, enquanto cultura brasileira, mas também, né? Ali estava a discussão do negro, dos direitos humanos, da questão das relações humanas, tá entendendo? A questão do trabalhador, tá entendendo? Então, os filmes, os primeiros filmes da nossa coisa eram exatamente entendendo a nossa função, né? Entendendo o nosso papel, qual era a importância do cinema brasileiro para que ele existisse na sua fundação, a partir desse jovem, não das pessoas que já chegaram antes da gente, como Lulu, de Barro, Humberto, Mauro, né? Mário Peixoto, mas a partir dessa juventude, qual era a nossa proposta de Brasil? Tá entendendo? Então, para mim, eu acho que quando eu chego hoje, olho para trás no retrovisor e vejo que a minha participação, ela foi importante, como foi tão importante quando eu vi a Ruth de Sousa na Vera Cruz fazendo-se a moça e eu dizendo eu preciso, essa é a minha referência de força, né? A partir daí, você vai entender um Abdias Nascimento, uma Legacia, uma Zezemota, que é da minha geração, a Zezemota. Então, eu acho que esse cinema nos proporcionou um espaço de identificação muito, muito, muito forte, para que a gente, muito digno, que a gente pudesse nos ver e nos reconhecer como brasileiro, como a gente gostaria que fosse e eu acho que esse é o grande papel do cinema, em que a gente possa ter esse espaço e fazer desse espaço a nossa tribuna. Sim. Obrigada, meu querido. Eu gosto de ficar te olhando, viu? Obrigado, minha, obrigado, obrigado, Obrigada, viu? eu quero te convidar para, ó, amanhã a live vai ser Clara Nunes, que é aniversário de Clara. Antes da minha live, às oito da noite, tem a live da Mariene de Castro, cantando o projeto que ela fez sobre a Clara. ela cantando de Clara, linda, linda. Sim, sim. A Baiana. E aí, lá no perfil dela vai ter um link para você assistir às oito da noite e a minha live começa às dez. Na quinta-feira, a live vai ser sobre samba de roda da Bahia. Vai chamar o Roberto Mendes? Roberto Mendes? Roberto Mendes, Dona Dalva. O Chula, exato. Sim, estou tentando o João do Boi, lá de São Braz, a Mestra Olinda do Prato, vai ser uma noite linda. Ah! E no dia 14, que seria aniversário do meu pai, vou fazer uma festa para ele com Gal Costa, Roberto Ribeiro e Candeia. Vai ser muito legal. Roberto Ribeiro, maravilha. Tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Eu falo pelos cotovelos. Não, não. Você dá aula para a gente. Mas eu falo com emoção, com o maior carinho. E dizer para você com verdade por fazer parte desse seu espaço, dessa sua sala, de seus convidados. E me tornar um convidado, um irmão, que presente, convidado de honra. Nesse momento. Boa noite, meu querido. Boa noite. Gente, é um privilégio. É um privilégio imenso poder conversar com o seu... Nossa! É um privilégio. É um privilégio imenso. Eu vou chamar a Sabrina Fidalgo. Olha, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não vou conseguir chamar todo mundo. Oi, querido. Gente, não acredito. Eu não tenho nem roupa para isso. Fui pega de sorpresa. Tudo bom, querida? Tudo bom, querida. Sabrina, deixa eu só falar uma coisinha bem rápida. Eu vou tentar falar a Ava Rocha, que foi a idealizadora dessa live, que foi quem me deu a ideia para eu fazer a live falando do cinema, que era importante fazer. Então, eu cedi a minha live para que vocês chegassem aqui e vocês falassem sobre o cinema e vocês vão falar coisas que eu não sei. Eu estou aprendendo, eu estou ouvindo. Mas eu estou sentindo, eu tenho 20 minutos para terminar a live. e eu não vou conseguir chamar todo mundo. Então, eu queria já de antemão avisar as pessoas que deveriam estar aqui falando sobre cinema e que não puderem entrar, na semana que vem eu vou fazer outra live de cinema, porque não vai ser suficiente essa. Mas eu não queria que as pessoas que não conseguissem entrar ficassem chateadas porque não entraram. Porque simplesmente não dá, tem certos fluxos de consciência, de discurso, de oratória, eu não consigo interromper. Porque não é para interromper. Sabe, assim, o tempo que eu levei ali com o Macalé, com o Pitanga, eu não posso me interromper. Porque é um conhecimento que eu não tenho. Eu estou aprendendo, sabe? Eu acho que interromper uma fala dessa, eu estou negando um conhecimento que eu preciso ter. Então, o tempo que foi, foi, sabe? Não tem como interromper a Antônia Pitanga. Não tem como interromper. Não tem, gente. Não tem como. Não, o mestre é um griot, pelo amor de Deus. Ele é uma enciclopédia, né? Essa pessoa tem que ser gravada. Inclusive, eu acho que é... É porque tem muita gente de cinema aqui que eu estou vendo. Sem contar as pessoas que eu não vejo. Então, acredito que tem bastante. Então, eu estou só avisando que não dando tempo para chamar todo mundo que merece estar aqui, eu vou abrir outra live na semana que vem. Até porque eu cantei uma canção, eu acho. Foi papo, mas está sendo tão bacana. Eu te sigo já há bastante tempo no Instagram. É a primeira vez que eu falo com você assim, pessoalmente. Sim, prazer, querida. Eu já te sigo, né? Há bastante tempo. Eu vi seu show pela primeira vez, acho que foi em 2005 no Bar Semente. 2005, não. Não foi no Semente, não. Foi no... Carioca da Gema. Carioca da Gema. Carioca da Gema. Isso, 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 isso. Desde essa época. Olha, é um prazer estar aqui, Tereza. A gente acabou de ver esse depoimento do Pitanga, que é uma pessoa maravilhosa. É um monumento nacional esse homem. Eu, vou reiterar que a ideia, eu acho que esses depoimentos do Pitanga têm que ser gravados com riqueza de detalhes, várias e várias fitas, porque são detalhes que não estão nos livros ainda, sabe? Não estão nos livros, assim, e a gente tem que comemorar muito, né? Poder estar viva, né? E ser contemporânea deles, né? Nessa loucura, ele me falou coisas, ele me falou, na primeira vez que ele entrou, ele me falou que o Zequete, ele, o Zequete, ele, pro Nelson Pereira dos Santos, que ele foi, que ele, que ele, ele participou muito mais do que ser um ator, sabe? Ou do que fazer uma trilha sonora. Diz que ele ajudou na fotografia do Rio Zona Norte, do Rio 40 Graus, que ele, 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 ele tinha ideias de enquadramento. Pitanga. Não, o Pitanga disse que o Zequete tinha ideias de enquadramento, que ele ajudou na fotografia dos dois filmes, que ele participou, o Rio 40 Graus e o Zona Norte, que ele ajudava na produção, que ele, ele, na verdade, assim, ele, ele conhecia todo o set, ele participava de tudo, de todas as etapas do filme, sabe? Sim. E eu não li isso em lugar nenhum, a não ser no depoimento do Pitanga, sabe? Não, e o próprio Pitanga, inclusive, também é coautor de várias dessas obras nesse sentido, sabe? E essas pessoas, esses corpos pretos são apagados, né, dessas coautorias, assim. Sim, sim. Porque, sabe, eu acho que é muito importante a gente falar, porque eu sempre bato nessa tecla, né, o cinema brasileiro é monumental, é maravilhoso, mas ele é, é branco, é hétero, cisnormativo e rico, né? As cabeças... né? É, por trás das câmeras é isso, né? Então, assim, as pessoas que estavam ali contando as histórias, narrando as histórias, né, em posições de poder, eram essas pessoas. Então, o Zé Kett, com o Antônio Pitanga, né, que estão ali atuando, mas também estão ali abrilhantando, né, essa obra com os seus olhares, com a perspicácia deles, né, com o conhecimento de local, né, conhecimento de vida mesmo, dando ideias, dando pitacos importantes, né, elas acabam sendo apagadas, de certa forma, né, dessa criação, né? Eles estão ali nesse lugar, né, como atores, mas eu acho que... O Pitanga não, porque o Pitanga dirigiu depois, né? Ele é diretor também, cineasta, mas muitos foram apagados nesse processo. Eu acho que é importante a gente falar. E eu acho que tem um nome que é muito importante também a gente lembrar, dentro da nossa cinematografia, que é o Zosmo Bubu. Sim. o Zosmo Bubu. O Pitanga falou dele. Quem falou? Pitanga. Ah, o Pitanga falou. O Pitanga, o... Jardim Macalé. Não, o Zosmo, assim, fenomenal. O Zosmo é ator, ator no Ganga Zumba, do Cacá, né, era um ator maravilhoso. E aí, teve a ousadia de se tornar cineasta, né, e em 74 ele pega os restos de negativos de um filme e faz um curta-metragem que é uma obra-prima, né, que se chama Alma no Olho, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver, que é um filme performance, assim, é um filme que é mais do que um filme, sabe, é um filme de artista, é um videoarte, enfim, ele dialoga com várias linguagens, assim, e é um filme que quase ninguém fala, né, quando a gente pensa em cinema brasileiro, né, em cinema nacional, a gente pensa sempre nesses nomes maravilhosos, né, Cacá Diegues, né, enfim, Glauber, enfim, Leon, todo mundo, mas, assim, tem uma pessoa maravilhosa, muito foda também, um homem preto chamado Osmo Bubu, e que eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, sempre desse nome, conhecer, né, a filmografia desse grande artista que foi o Osmo, que deixou esse legado que é o encontro de cinema negro que acontece todo ano aqui no Rio, que não é um festival, né, porque não tem mostras competitivas ou coisa assim, mas, enfim, é um lugar onde é um espaço, né, de visibilidade para cineastas negros do mundo inteiro, né, então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Eu milito muito nessa causa, Tereza, porque, e também falar das mulheres, né, tem muitas mulheres maravilhosas, né, então, que são muito apagadas também, né, na história do cinema, né, então, eu milito muito, eu falo muito sobre isso, assim, né, eu faço meus filmes, mas eu também estou o tempo inteiro falando, né, dessa questão, né, da falta de representatividade nesse cinema, né, e do quão importante é isso, e do quão maravilhosos nós somos, cinematograficamente falando, quando nós somos inclusivos, né, sim, então, eu acho que é muito importante sempre se lembrar, assim. Eu vi um, essa semana, eu vi um, no Instagram, eu sigo a Viola Davis, sim, e ela fez um vídeo curtinho, quer dizer, era um vídeo no IGTV, devia ter uns, oito minutos, e aí era assim, era uma claquete, e aí entrava toda a equipe para um filme acontecer, todos os profissionais necessários para que um filme aconteça. Gente, tem função que eu não sabia nem que existia, desculpa, nem que existia, e aí as pessoas iam passando, cada um dizia o que que era, mas como estava em inglês, eu entendia alguns e outros eu não entendia, outros eu nem sabia que aquela função existia, e o curioso do filme é que todos os profissionais eram brancos, todos, sei lá, o cara iluminador, o cara do boom, o cara do, que segura a claquete, o maquiador, tudo, tudo, toda a equipe, todo o crew, era todo branco, e aí ela brincava com isso, que as pessoas estavam reclamando, ela reclama da falta de atrizes negras no cinema, e aí você vai olhar para toda uma equipe, a equipe é toda branca, esse tipo de questionamento que a gente tem, de que faltam pessoas pretas nos lugares, é muito curioso, porque às vezes a gente olha o lado final, e aí a gente esquece que quem escolhe aquela pessoa, quem colocou aquela pessoa ali, também já não era preto, Exatamente. Então é uma escadinha que vem de muito lá atrás, sabe assim? É uma cadeia evolutiva, Sim, e é, e aí antes de se discutir isso, a gente talvez discuta mais no país, a inclusão que não acontece, que é uma coisa meio abstrata, falar de inclusão, mas é muito, esse vídeo dela, é um vídeo que está fazendo uma demôncia muito séria, mas ele é bem engraçado, ele é, até porque tem uma música assim, meio de cinema mudo, está lá no perfil dela, eu achei muito interessante, você viu? Eu vi esse vídeo, eu vi, eu vi, e isso porque assim, é nos Estados Unidos, que assim, nos Estados Unidos em termos de cinema e audiovisual, é muito mais inclusivo que o Brasil, se a gente for parar para ver, sendo que lá eles têm 14% de população negra, e aqui nós somos 56%, né? Nós somos 56% e nós não somos representados em um lugar que diz que é, né? É, os 56 que, que sabem, que sabem, sem contar o outro resto, né? O restante, então assim, é muito complicado isso, né? Porque a gente vê aqui a maioria dos nossos filmes, principalmente os filmes, né? Mais recentes, né? Da retomada para cá, e são filmes que, de fato, você conta nos dedos, né? Assim, filmes que têm protagonismo de atores negros, e menos ainda filmes que têm pessoas negras em lugares de poder, né? E o que significa lugar de poder? Direção, roteiro, produção, né? Então, é praticamente inexistente em se tratando de filmes de longa-metragem comercial. E a gente tem essa problemática toda, assim, são várias questões, né? Que eu coloco nesse bolo aí, mas uma das coisas que me chamam a atenção é que a gente está reivindicando muito, esse lugar da Ancine, do fundo setorial, que eu acho que é muito importante, mas eu acho que a gente tem que discutir, sim, a repartição aí desse bolo, né? Quem são as pessoas que estão recebendo, né? Quem estão ganhando, né? Aportes e editais, e que filmes são esses? Eu acho que é muito importante a gente se lembrar que a Adélia Sampaio, que foi a primeira diretora negra a dirigir um filme de longa-metragem de ficção com distribuição comercial, ela realizou esse filme em 1984, que é o Amor, Amor Maldito, e desde então ela não conseguiu nunca mais realizar um longa, né? E assim, só em 2000 e... deixa eu ver... 2018 que a gente teve a Camila de Moraes que conseguiu fazer um documentário de longa-metragem com distribuição nos cinemas, né? Que é uma diretora negra. E mesmo assim, uma distribuição muito complicada, né? Uma distribuição mambembe, né? Enfim, não tinha uma grande distribuidora por trás, enfim, foi a galera do movimento negro que foi ajudando em vários estados. Eu não sei se você viu no início da live tinha o... Teve um cineasta Guarani, o Alberto. Eu esqueci o sobrenome dele. Eu não vi o início da live, eu entendi. É... Um cineasta Guarani, ele faz tudo. Ele filma, ele edita, ele fotografa, ele faz tudo. E ele ficou falando da dificuldade que ele tem com os editais, porque ele disse que tem poucas pessoas aonde ele vive que falam português, que não entendem que os editais, os formulários são difíceis e ele tem muita dificuldade de se inscrever nesses lugares e que ele... E que ele faz, enfim, com os recursos que ele tem. Alberto Álvares, obrigada, Alberto Álvares. Foi uma fala bem interessante, assim, eu não tinha noção. Ele tá com dois filmes em cartaz no Cine Sesc, em São Paulo. Ele é um cineasta indígena? Sim. E ele faz tudo. Ele disse que ele filma, ele edita, assim, eu não entendo nada de cinema, mas eu entendo que ele faz bastante coisa pelo que ele falou, sabe? Sim. É uma dificuldade muito grande, assim. E eu fico percebendo em outras áreas, né? Você é da área do cinema. A gente tem muita dificuldade de começar a corrida do mesmo lugar. É isso que eu vejo muito no Brasil. Exato. Você falou uma coisa muito importante numa live, na live de, acho que foi de antes de ontem, que você falou, sempre pedem pra gente esperar. Não foi isso que você falou? Daqui a pouco é você. É, daqui a pouco é você. tá ótimo. Muito. Tá ótimo. Mas você aguarda um pouquinho que daqui a pouco a gente te chama. Sabe? Que nem quando você sai na rua, a mãe fala assim, sim, na volta a gente compra. Entendeu? Na volta a gente compra. E a situação com os cineastas indígenas, né? Que estão mais na base da pirâmide ainda do que os negros. Essa situação com todos nós, né? Porque quantos filmes, de longa-metragem foram produzidos nos últimos 16 anos, das mesmas pessoas? E quantos filmes foram produzidos, dirigidos e roteirizados por mulheres negras, né? Quantos atores negros estavam num papel de protagonismo digno, não naquele lugar hipersexualizado ou de violência, que é o que a gente tem, que é a via de regra do audiovisual aqui no Brasil, né? Quando isso? Porque na maioria das vezes nem tem pessoas negras nos elencos, né? A gente vê alguns filmes e a gente se pergunta, eu estou vendo um filme brasileiro ou eu estou vendo um filme escandinavo? Né? Então, eu acho que são várias questões, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma história muito potente, né? O Pitanga mesmo acabou de falar do cinema novo, né? Que potência global que foi esse movimento. Qualquer lugar do mundo que você vai... As pessoas reconhecem o cinema novo, é foda, sabe? Mas eu acho que a gente perdeu um pouco a mão, sabe? Assim, da nossa brasilidade, assim, ultimamente, no audiovisual como um todo, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa se reconhecer enquanto povo, sabe, Tereza? porque nós somos isso, nós somos barrocos, nós somos pretos, índios, mestiços, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas têm o direito de contar as suas histórias, sabe? Narrar as próprias histórias, eu acho que... E de se reconhecerem, eu acho, também, no que estão vendo, né? Tante, isso é muito importante. E se a gente não falar sobre isso, a gente vai estar, mais uma vez, passando pano, né? Assim, ligando, uma realidade que é o racismo estrutural dentro dessa área, que é um fato. Sim. Um fato contínuo. É, eu não diria nem dentro dessa área, eu acho que é... Podemos dizer que é uma coisa nacional, assim. Total. Sim. Eu queria te pedir mil desculpas, eu tenho dois minutos para terminar a live. Imagina, meu amor, foi um prazer. Eu vou ter que abrir outra live na semana que vem. Infelizmente, hoje eu não posso abrir outra live, porque eu tenho compromisso amanhã cedo, oito da manhã. Ah, louca, gente. Quase uma da manhã. E aí, eu queria cantar uma canção para encerrar. Então, eu não vou nem cantar ela separada, eu vou cantar ela bem rapidinha. Muito obrigada por você ter entrado, tá bom, querida? Eu que agradeço, Tete. Tá? E na próxima live, a gente conversa com o Mais Calma. de volta e fala mais. Um beijo. Beijo. Gente, primeira coisa, eu quero agradecer a Ava Rocha pela ideia de fazer essa live. Eu fiz uma live de um assunto que eu não domino, que eu não conheço, mas eu achei interessante ter esse tipo de conversa aqui. eu acho que foi muito importante, para mim foi importante, aprendi muita coisa. Quero fazer uma canção bem rapidinha. Na semana que vem, eu vou achar um dia para fazer mais uma live de cinema. A todos vocês que são de cinema, que são tão importantes quanto as pessoas que eu chamei aqui, por favor, não se sintam desprestigiados ou que eu não dê atenção, mas eu simplesmente não consegui fazer melhor do que eu fiz hoje. Eu fiz realmente o que eu pude fazer. Tá bom? Eu vou fazer uma canção da Dama do Lotação, uma canção do Caetano, que eu amo. Tomara que a live não caia. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã. Sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. a gente não sabe o lugar certo onde colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo santo, todo canto, todo pranto, todo manto está cheio de inferno e céu. O que fazer com que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo onde colocar o desejo. Todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que quer uma mulher. Nunca saberão. Obrigada, gente. Obrigada. Semana que vem eu continuo no cinema, tá bom? Amanhã, Clara Nunes. Beijo. Viva Sérgio Ricardo, Viva o Cinema Brasileiro.